Deu volta a condução para o senhor. Presentes os conselheiros Nestor Batista, Artagão e Matos Leão, Fernando Augusto Mello Guimarães, Durval Amaral, Fábio Camargo e Ivens Linhares, e os auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Tiago Cordeiro e Cláudio Canha, bem como o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Michael Reiner, declaro aberta a sessão ordinária de número 11 de 2006 deste pleno. Coloco a ata da sessão ordinária número 10 do dia 24 de março de 2016 para homologação. Está em discussão? Está homologada. Dará continuidade, antes de irmos para a pauta ordinaríssima, temos, como estabelecido na lei orgânica do tribunal, a posse, numa sessão ordinária, do Procurador-Geral do Ministério Público junto a este tribunal, que será empossado o Procurador Flávio de Azambuja Berte e será empossado transmitindo ou recebendo o cargo do Procurador Michael Richard Reiner. Convido a secretária do Tribunal Pleno, Mariana Porto, assim como a chefe do cerimonial, Caroline Pedroso, para que possa ordenar a cerimônia. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Enquanto os familiares e convidados do Procurador a serem empossados nesta cerimônia, como o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, vêm se encaminhando e se acomodando, vamos saudando os presentes no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Sinal, também os internautas que acessam o site www.tce.pr.gov.br. Obrigada. 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 Pedimos a gentileza aos presentes que mantenham os aparelhos de telefone celular no modo silencioso até o encerramento da presente sessão. A mesa está assim constituída. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Conselheiro Ivan Lelis Bonilha. Representando o Governador do Estado do Paraná, Beto Richa, o Procurador-Geral do Estado, Paulo Sérgio Rosso. Representando o Prefeito Municipal de Curitiba, Gustavo Frutti, o Procurador-Geral do Município, Joel Macedo Soares Pereira Neto. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Michael Richard Reiner. Também à sua direita, representando o Ministério Público do Estado do Paraná, o Procurador Dr. Olímpio de Sá Souto Maior Neto. Convidamos a também fazer parte dessa mesa a diretora da Sessão Judiciária do Paraná, representando o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Juíza Federal Gisele Lenk. E ainda o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, no Paraná, Glaucio Araújo de Oliveira. Registramos e agradecemos as presenças dos senhores conselheiros Nestor Batista, Atagão de Matos Leão, Fernando Guimarães, Durval Amaral, Fábio Camargo, conselheiro Ivens Linhares, vice-presidente desta Corte, senhores auditores Cláudio Canha, Tiago Barbosa Cordeiro, e doutor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. A presença do Procurador Flávio de Azambuja Berti a ser empossado nesta cerimônia no cargo de Procurador-Geral. E em seu nome, saudamos a presença dos demais procuradores do Ministério Público de Contas. A presença do presidente da ATC Par, Laérgio Chesorin Jr. A presença dos conselheiros Heinz Hervig e Henrique Nagboren. Aos familiares e amigos do empossado, às senhoras e senhores. Convidamos todos a acompanhar conosco neste momento a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro é a presença do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro é a presença do Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro é a presença do Hino Nacional Brasileiro. Amém. 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 Dará continuidade a esta sessão o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Ivan Lelis Bonilha. Eu tenho a honra de passar a palavra ao procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, procurador Michael Richard Reiner, para que possa fazer uso da palavra e sua saudação. Boa tarde a todos. Silentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Ivan Lelis Bonilha. Silentíssimo senhor procurador-geral do Trabalho, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Glaucio. Também aqui a gente está presente a doutora Gisele Lempke, representando o Tribunal Regional Federal, Justiça Federal, procurador-geral do município, do Estado, também aqui do meu lado, doutor Olímpio, do Ministério Público do Estado do Paraná, no nome de quem quero saudar todas as autoridades aqui presentes. e dizer que, na verdade, eu estou aqui para fazer uma saudação ao Flávio, mas, obviamente, eu estou também fazendo uma despedida desses dois anos de procuradoria-geral, e não poderia deixar de agradecer a todo o corpo de servidores do tribunal, mas especificamente do Ministério Público de Contas, os seus procuradores, os servidores, a doutora Cátia, doutor Gabriel, doutora Elisa, doutora Célia, doutora Juliana, que sempre foi, na verdade, o meu respaldo em todo momento, doutora Valéria, doutora Eliseu, também aqui a gente está com o doutor Laércio, que nos deixou, mas está aqui representando agora a TC PAR, também conselheiros aposentados, doutor Heinz, doutor Henrique. Também queria saudar e fazer um cumprimento especial ao doutor Nestor Batista, que é o decano da casa, doutor Fernando, doutor Fábio Camargo, doutor Sérgio Linhares, Artagão de Matos do Leão, doutor Durval Amaral, Ivens Linhares, doutor Canha, Thiago. Enfim, desculpe se eventualmente esquecer alguém, mas é realmente muito prazeroso poder chegar ao final de uma gestão com alguns planos que nós tínhamos executados e poder agradecer a todas as pessoas que estiveram ao nosso lado e os servidores que estiveram sempre conosco, o Paulo, nosso secretário-geral, o Ralf, o Saulo, a Luísa, a Gabriela, que estiveram mais de perto trabalhando sempre comigo. E, nesse momento, em que eu quero fazer uma pequena retrospectiva do que foram esses dois anos na Procuradoria Geral, a gente teve uma oportunidade muito grande de nos aproximarmos e de firmarmos a nossa fisionomia institucional, principalmente em relação a algumas outras entidades e irmãs, com o próprio Ministério Público do Estado do Paraná, que nós, inclusive, temos, inclusive, ações conjuntas, estudos e grupos que trabalhamos juntos, seja no CAOP do patrimônio, seja também na que está à frente, a doutora Maria Cecília, no CAOP também da educação, a doutora Irmínia, e da saúde também do doutor Marco Antônio Teixeira, que eu agradeço a todos eles, que sempre foram também um porto seguro para nós no desenvolvimento das nossas atividades. Igualmente também aqui o doutor Glaucio, que está aqui, até fizemos um termo de cooperação conjunto, junto com o Ministério Público do Estado, para tratar questões ambientais, e também quero lembrar o doutor Sinclair e a Margarete, do Ministério Público do Trabalho, levo meus cumprimentos a ela, e tantas outras instituições que também, por vezes, nós nos relacionamos por questões do nosso trabalho, seja no grupo do GAECO, ou da Polícia Federal, ou mesmo da Receita Federal, e, em específico, pena que a gente não está presente, o doutor Alessandro, que é o procurador regional eleitoral, com quem a gente também sempre trabalhou muitas questões juntas. Mas por que também eu estou falando isso? Assim, de um estabelecimento, de firmar institucionalmente o Ministério Público. Porque, apesar do Ministério Público ser uma instituição realmente, já desde a Constituição de 1988, bem firmada, bem solidificada na nossa Carta Magna, ainda isso é um pouco heterogêneo. Se a gente for fazer um breve retrospecto, o Ministério Público, como a gente conhece ele hoje, surgiu no Estado moderno, com a separação dos poderes, digamos, das funções do poder, legislativo, executivo, judiciário. E, justamente, quando há essa cisão clara entre o Estado juiz, o Estado acusador, o Estado fiscalizador, tem aí um lugar, a gente pode ter uma origem firme do Ministério Público. Mas isso nem sempre foi tranquilo, inclusive para o Ministério Público em gênero, que, ora, estava alocado em nenhum lugar da Constituição, ora no Executivo, ora no Judiciário, enfim, para depois ganhar essa marca de órgão de soberania, como é utilizado na Constituição portuguesa de 1976, que eu gosto muito, que é o Ministério Público visto como um órgão de soberania, assim como são os tribunais e contos, os legislativos, os executivos e o judiciário. E eu coloco isso porque, e isso é um desafio que daí eu já fico encaminhando-se por final para o produtor Flávio, que vai assumir, porque o Ministério Público de Contas ainda tem uma estrutura heterogênea no Brasil inteiro. Ele ainda não galgou essa, digamos, essa dignidade constitucional e institucional plenamente. Em alguns lugares tem, em outros lugares isso não é pacífico. Tanto que temos trabalhado, tanto no CNMP, trabalhado também nos tribunais superiores, para cada vez mais solidificar a carreira, inclusive com propostas algumas de uma carreira nacional do Ministério Público, de modo que, às vezes, alguns fatores me fazem pensar o porquê o Ministério Público, as finanças públicas, elas não ganharam desenvolvimento histórico, tratamento doutrinário, à altura do momento de democracia que a gente vive. E eu lembro, eu estava lendo um artigo do professor Fernando Skaff, no final do ano passado, que ele comentou que 2015 foi o ano de direito financeiro. e ele lamentava-se que o direito financeiro, ao contrário do direito tributário, que ele chama de costela apartada do direito financeiro, se desenvolveu muito bem. E ele fazia as perguntas por que isso não ocorreria, mesmo depois do processo de redemocratização. E a conclusão dele é que, em um estado ditatorial, e, de alguma maneira, a gente herda isso até hoje, tanto ver que os órgãos de controle precisam se aprimorar, têm feito bom trabalho, mas precisam se aprimorar. E esse ranço ditatorial seria porque quem é que discute orçamento? Quem é que discute direito financeiro com o Estado, no Estado ditatorial? Quem é que discute atos orçamentares? Quem é que discute políticas públicas? Então, óbvio que é mais aprazível a discussão de fisco contribuinte, não necessariamente a discussão que envolva o direito financeiro. E, assim, ele lamenta que o próprio direito financeiro, doutrinariamente, ficou para trás. E me parece que, hoje, as questões financeiras, elas acabam tendo um lugar na mídia, um lugar na preocupação das pessoas muito mais presentes. Tanto ver até o próprio processo de discussão de impeachment, que a gente vem passando, uma frase que eu sempre roubo do Olímpio, que ele fala que o lugar de criança é nos orçamentos, enfim, dos direitos humanos é no orçamento. Enfim, as pessoas começam a ver que a consecução dos direitos fundamentais, a implementação dos direitos fundamentais, passa por uma discussão orçamentária, passa necessariamente por essa matéria, que é uma matéria muito nobre, que cuida os tribunais de contas e, consequentemente, o Ministério Público de Contas. Mas, feitos só essas reflexões, esses agradecimentos, eu, na verdade, quero deixar a minha saudação, realmente o meu desejo empenhado ao doutor Flávio, que está aqui com vários amigos, familiares, que eu também quero saudar, e desejar que você tenha uma gestão profícua, perante, junto a nós, no Ministério Público de Contas, e pode continuar sempre contando comigo. Muito obrigado. Nesse instante, convido a secretária do Tribunal Pleno, servidora Mariana Amaral Porto, a proceder à leitura do termo de posse do procurador Flávio de Azambu Jabete, no cargo de procurador-geral do Ministério Público, junto a esta Corte, após o que irá fazer ou pôr a sua assinatura no termo. Aos 30 dias e um do mês de março do ano de 2016, em sessão ordinária, o senhor procurador Flávio de Azambu Jabete, matrícula 50-01-51, compareceu perante ao Tribunal Pleno para assumir o cargo de procurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para o qual foi nomeado pelo Decreto 3719, de 14 de março de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado 9656, de 15 de março de 2016, prestando o compromisso legal de desempenhar, com independência e exação, os deveres de seu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as constituições da República e estadual, as leis deste Estado e do País, e não constando a existência de impedimento legal. E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelo senhor presidente Ivan Lelis Bonilha, pelo empossado e pelos demais conselheiros e auditores presentes. Daniele Carriel Estradiotto, diretora-geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o subscreveu. Convido o procurador a prestar agora o compromisso legal. Prometo desempenhar com independência e exação os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as constituições da República e estadual, as leis deste Estado e do País. Declaro a vossa excelência empossada no cargo de procurador-geral do Ministério Público junto a esta corte e o convido para que tome assento na mesa. Posso quebrar o protocolo rapidamente? Raquel, não esqueci de você. Obrigado por tudo. Obrigado. 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 Para que se manifeste, homenageie o empossando em nome dos auditores, eu convido o auditor, o conselheiro substituto, Sérgio Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Ivan Lelis Bonilha, excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Rosso, procurador-geral do Estado, aqui representando o nosso governador, Beto Richa, excelentíssimo senhor Joel Macedo Soares Pereira Neto, procurador-geral do município, aqui representando o nosso prefeito, Gustavo Fruitt, excelentíssima senhora juíza federal, Gisele Lenk, representando aqui todo o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, e na presença de vossa excelência, saúdo toda a magistratura brasileira, tão importante nesta quadra da história. excelentíssimo senhor, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, doutor Glaucio Araújo de Oliveira, e em nome de vossa excelência, saúdo todos os procuradores, membros do Ministério Público da União e dos Estados, já aproveito para citar o doutor Olímpio, em nome de vossa excelência, saúdo todos os procuradores dos Estados do Brasil, procuradores que também, nesta quadra histórica, são chamados à responsabilidade. Excelentíssima senhora Geraldina de Azambuja Berti, excelentíssimo senhor doutor Flávio Berti, mãe e pai do nosso novo procurador-geral, crianças lindas, Beatriz, Manuela e Marina, não sei qual das duas nasceu primeiro, porque são gênias, excelentíssima senhora doutora Renata, esposa e esteio do nosso novo procurador-geral. Excelentíssima senhora Mariana, secretária-geral dessas sessões, dessa sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores deste Tribunal de Contas e todos os servidores públicos deste país. Excelentíssimo senhor conselheiro Henrique Nagy Boren, conselheiro Heinz-George Herwig, doutor Laérzio, conselheiros e procurador-aposentados, deste Tribunal. Em nome de vossa excelência, saúdo todos os conselheiros e procuradores aposentados e que dignificaram este Tribunal de Contas. Excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimos senhores procuradores, excelentíssimos senhores convidados, senhoras e senhores, cidadãos do Brasil, que são também chamados à responsabilidade neste momento histórico. Senhoras e senhores, pedindo perdão se deixei de mencionar alguma autoridade, sintam-se mencionados. Senhor presidente, vossa excelência honrou-me com o convite para, em nome dos meus colegas, fazer a saudação ao nosso novo procurador, nosso novo procurador-geral, Flávio de Azambuja Berti. Eu não consegui acabar de escrever o discurso, então, mas peço e invoco o Espírito Santo e invoco a benevolência de todos que estão aqui para compreenderem e me perdoarem alguma falha. Então, peço a Deus sabedoria e humildade para iniciar uma parte escrita e a outra de improviso desta minha saudação. Os meus primeiros cumprimentos são para a senhora, dona Geraldina, e para o senhor, doutor Flávio Berti. A senhora e o senhor são os pais do nosso homenageado nesta tarde, o nosso novo procurador-geral do Ministério Público de Contas, nosso colega e amigo, Flávio de Azambuja Berti. A senhora, dona Geraldina, e o senhor, doutor Flávio, foram os instrumentos de Deus para que o nosso novo procurador-geral pudesse ser concebido, pudesse ser escrito. Não fosse assim, o nosso Flávio de Azambuja Berti não poderia ainda, tão jovem, ter escrito quatro livros, pelo menos quatro, que são os que eu conheço ou tive referência. Pedágio, natureza jurídica, impostos, extrafiscalidade e não confisco, federalismo fiscal e defesa dos direitos do contribuinte. E o quarto livro, Direito Tributário e Princípio Federativo. Sem a senhora, dona Geraldina, e sem o senhor, doutor Flávio Berti, o nosso jovem Flávio de Azambuja Berti, não poderia ter escrito as suas duas, as suas três maiores obras, os seus três grandes poemas, a Beatriz, a Mariana e a Manuela. Estes poemas escritos em coautoria com a doutora Renata. Vivemos dias difíceis no Brasil e no mundo. Dias de profunda intolerância. Dias de divisão entre nós, os que defendem determinada orientação política, ideológica ou religiosa, e eles, os que pensam de forma diferente de nós. Nós, qualquer que seja o lado, somos os bons, os corretos, os justos, os anjos. Eles, os que pensam de forma diferente, são os corruptos, os desonestos, os demônios ou os golpistas. Fernando Branche, e quem não conhece Fernando Branche, é o poeta e escritor da maior parte das letras cantadas pelo conhecido Milton Nascimento. Fernando Branche escreveu, entre outros grandes poemas, Bola de Meia, Bola de Gude. E Bola de Meia, Bola de Gude diz que há um menino, há um menino, há um... morando sempre dentro de mim. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. eu não quero, não posso e não devo aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Fernando Branche, então, em artigo de muitos anos atrás, publicado no Jornal do Brasil, quando o Jornal do Brasil ainda era impresso, dizia mais ou menos o seguinte, civilidade é o respeito que devemos a cada um de nossos irmãos de viagem por este planeta. E o que é respeito? Penso que respeito é tratar o outro como igual. É ter o sentimento sincero de que o outro não lhe é inferior, ainda que tenha hábitos, cultura, religião, ideologia, pensamentos políticos, diferentes do nosso. Senhor presidente, em discurso, em carta aberta, escrita há nove dias atrás, intitulada União e Serenidade, o procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, mais alta autoridade do Ministério Público, do Ministério Público, neste país, dirigiu-se aos seus colegas, membros do Ministério Público, e, na verdade, a todo cidadão brasileiro, em carta aberta, intitulada União e Serenidade, carta divulgada no dia 22 de março, agora, há nove dias atrás. e Sua Excelência, o procurador-geral da República, inicia o seu discurso, a sua conclamação, a sua carta, lembrando Abraão Lincoln, entre aspas, encontramos-nos atualmente empenhados numa grande guerra civil, pondo à prova se essa nação ou qualquer outra nação assim concebida e consagrada poderá perdoar. Fecha aspas da citação do discurso de Abraão Lincoln. E continua o senhor procurador-geral da República, essas foram palavras proferidas para o Abraão Lincoln em 19 de novembro de 1863, por ocasião de um conflito que dividia dramaticamente o povo dos Estados Unidos da América. Abraão Lincoln, em discurso de 168 anos atrás, não esse a que se refere o procurador geral da República. Esse foi proferido em Getzburg, salvo engano. Num outro discurso, quando o Abraão Lincoln era candidato ao Senado pelo Partido Republicano e enfrentava o candidato democrata Stephen Douglas, Abraão Lincoln proferiu um discurso intitulado O Discurso da Casa Dividida. Discurso proferido em 16 de junho de 1858, em Springfield, ao aceitar a indicação do Partido Republicano de Illinois para concorrer ao Senado. O discurso tornou-se a base de sua campanha em que se confrontava com Stephen A. Douglas, com quem debateu antes das eleições e por quem foi ao final derrotado. Venceu o candidato democrata Stephen Douglas. Isso em 1858, esse discurso. O centro da fala de Lincoln e que dá nome a ela é uma citação do Novo Testamento, o livro de Mateus 12, 25, que reza, abre aspas, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. considero que, embora seja difícil fazer uma ordem de grandeza, talvez Abraham Lincoln seja o maior presidente dos Estados Unidos, porque, diante de uma guerra de secessão, conseguiu unificar todo um país que se transformou na maior nação do mundo. Abraham Lincoln é conhecido por sua simplicidade, humildade, modéstia, senso de humor e talvez seja o maior estadista dos Estados Unidos, talvez porque tenha cumprido o que determina Jesus Cristo. E aqui, conselheiro Artagão, tenho na minha mão o missário do dia 18 de 10 de 2009, da missa de sétimo dia de sua querida mãe, que Deus a tenha. E o evangelho daquele dia 22 de março de 2009, dizia o seguinte, quando os discípulos de Jesus disputavam a prioridade, a grandeza, a honra de serem os principais, disse Jesus, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande seja vosso servo e quem quiser ser o primeiro seja o escravo de todos, porque o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Senhor presidente, a Bíblia não é um texto religioso e de fé apenas, é um livro de razão e fé e política. Fides et Ratio é uma encíclica de João Paulo II que trata exatamente disso, de fé e razão. Estas palavras ditas há dois mil anos são presentes até hoje. Nós sabemos que os donos do poder muitas vezes preocupam-se muito mais consigo mesmos ou com si mesmos do que com os que são governados. Política com P maiúsculo é a dedicação às causas do Estado e a dedicação ao outro. Política em caixa alta é a preocupação com o outro, como ouvi na missa de Pentecostes do ano passado, celebrada pelo Papa e com os comentários de um padre que provavelmente fala latim, grego, etc. Senhor presidente, e por quê? Qual a relação disso com Lincoln? É que Lincoln, seguindo, provavelmente, esses ensinamentos, seguiu o caminho da humildade, da união, da serenidade. Poderia contar várias histórias de Lincoln, não que eu conheça muitas, mas uma é engraçada, um político, um auxiliar, um assessor, chegou à sua sala e Lincoln engraxava os seus sapatos, his own shoes, e o assessor ou político, não me lembro quem foi, se espantou. Mas, presidente, o senhor engraxa os seus próprios sapatos? E Lincoln, com aquele senso de humor, mas, meu amigo, você queria que eu engraxasse os sapatos de quem? eu engraxo os meus, mas, se trouxerem para mim, engraxarei outros. Senhor presidente, uma casa dividida não permanece de pé. Essa frase era muito dita pelo ministro Adilson Mota, um amigo e um exemplo, presidente do Tribunal de Contas da União, quando percebeu, já como ministro e já como presidente, divisões internas no âmbito do Tribunal de Contas da União, especialmente divisões entre, não era nem entre ministros, procuradores e servidores, mas, naquele momento em que estávamos elaborando a lei, o plano de carreira dos servidores, eu era servidor do TCU, havia um certo confronto entre os servidores ocupantes de cargo de nível médio e os servidores ocupantes de cargo de nível superior, em uma certa disputa nos lobbies e nos projetos da lei que trataria do plano de carreira. E ele usava muito essa frase, uma casa dividida não permanece de pé. um país, um mundo, um mundo, um país, uma casa ou um órgão não se sustenta dividido. Temos no Tribunal de Contas do Paraná alguns segmentos, temos os conselheiros, temos os conselheiros substitutos, somos nós, os auditores, temos os procuradores, temos os servidores. não ser uma casa dividida não significa que cada um de nós não possa ter a sua opinião, o seu voto, o seu parecer, de acordo com a sua consciência e com os seus conhecimentos técnicos. Mas significa que não deve haver uma beligerância entre estes segmentos. Significa que deve haver o respeito sincero em relação a cada um dos votos e pareceres elaborados por cada um de nós. Senhor presidente, poderia falar um pouco sobre Thomas More, Santo Thomas More, que não sei quantos sabem, é o santo, foi canonizado e é o santo padrinho dos políticos. Deveria ser conhecido por todos os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, presidentes da república e todos deveriam assistir ao filme A Man for All Seasons, O Homem que Não Vendeu Sua Alma. E todos deveriam dar uma lidinha no seu livro mais famoso, A Utopia. Mas, senhor presidente, não posso me alongar mais. Tenho que dizer da importância do Ministério Público de contas de sua autonomia administrativa. Tenho que dizer que os procuradores não podem, não devem e não querem e não podem e conseguirão isso e já conseguiram no Poder Judiciário ficar, por exemplo, submetidos a um conselho de ética majoritariamente constituído por conselheiros, porque precisam de sua autonomia funcional. Senhor presidente, também o procurador-geral da República, em recente entrevista, mencionou que, ao ser eventualmente cobrado por uma gratidão pelo ex-presidente da República, o Lula, ao ser cobrado pela gratidão, mencionou que, se deve ser grato, deve ser grato a Deus e à sua família, ao seu esforço, à sua inteligência, porque foi procurador concursado no Ministério Público e galgou o cargo por seus méritos, ainda que tenha sido nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Gratidão, numa definição bonita, é a memória do coração. Mas gratidão não se confunde com subserviência, não se confunde com quebrar a sua consciência. quando um conselheiro integra uma lista tríplice e é escolhido, ele tem, sim, gratidão pelo governador que o nomeou, mas ele tem, acima de tudo, a sua consciência. e quando ele profere um voto que eventualmente desagrade quem o nomeou, ele pratica um ato de coragem, de consciência, de integridade. E eu não posso deixar de sempre cumprimentar e elogiar o meu amigo Ivan Scherper Linhares. senhor presidente, o procurador Flávio de Azambuja Berte é hoje empossado como procurador geral do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Vossa Excelência, pode ser grato a quem quer que seja, pode ser grato ao governador que o nomeou, pode ser grato ao presidente Ivan Lelis Bonilha, pode e deve ser grato aos seus pais, aos seus familiares, à esposa Renata, sobretudo grato a Deus que lhe deu os dons da inteligência, da dedicação, do esforço, mas Vossa Excelência tem, sobretudo, a sua liberdade de consciência, a sua liberdade de agir conforme manda a sua consciência e os seus conhecimentos vastos na área jurídica, contábil, econômica, administrativa, etc. Procurador Michael Richard Reiner, cumprimento Vossa Excelência pela atuação, pela condução do Ministério Público de Contas, pelas vitórias e pelos avanços conquistados. Cumprimento a doutora Juliana, que lhe é esteio e suas filhas queridas. Senhor presidente, já falo há mais de dez minutos, com certeza, não é? Bota dez minutos nisso. Bem, então, como eu ouvi outro dia no discurso do ministro Marcos Benquerer Costa, que tomou posse, novamente, reeleito para a condução da nossa Audicom, Associação dos Membros, Associação dos Ministros, Substitutos e Conselheiros, Substitutos dos Tribunais de Contas do Brasil, e, quando estava prestes a encerrar o seu discurso, ele lembrou uma frase do poeta e político José de Alencar, frase dita há mais de cem anos. Os discursos devem ser como os vestidos das mulheres, nem tão curtos que escandalizem, nem tão longos que entristeçam. Senhor presidente, finalmente devo cumprimentar o nosso homenageado de hoje. Parabéns, doutor Flávio de Azambuja Berte, que Deus o ilumine, que Deus o abençoe, que de suas palavras e de sua caneta saiam decisões sábias, serenas e corajosas. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Presidente, Ivan Bonilha, com sua licença e sua permissão, gostaríamos de registrar ainda a presença em tempo do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Ramon Nogueira. Obrigada, presidente. Agora tenho a honra de convidar o conselheiro Ivan Scherper Linhares para que faça a saudação em nome do corpo de conselheiros desta Corte. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Ivan Lelis Bonilha, excelentíssimo senhor doutor Paulo Sérgio Rosso, em nome de quem saúdo as demais autoridades presentes, doutor Olímpio, doutor Joel, doutora Gisele, doutor Glaucio, em especial o doutor Flávio de Azambuja Berdi, recém-empoçado, colegas conselheiros, conselheiros substitutos, procuradores, servidores deste tribunal convidados. Comemoramos hoje a posse do novo procurador-geral do Ministério Público de Contas, doutor Flávio de Azambuja Berdi. Momento solene de irrefutável importância institucional para esta Corte de Contas, em que se alterna a chefia desse órgão de consagrada estrutura constitucional e que encerra a função essencial não apenas à justiça, mas à própria manutenção do Estado de Direito e dos valores republicanos. Encerra-se hoje o mandato do doutor Michael Richard Reiner. Sua passagem deixa em todos nós a marca de seus mais elevados ideais de consagração dos princípios da nossa Carta Magna. Postura firme, forte na defesa da independência desse órgão e do interesse público, alicerçado sempre dentro da mais aprofundada técnica jurídica, espelho de sua vasta formação intelectual forjada não apenas na academia, mas na incansável labuta diária, que se espelha na excelência de suas manifestações, com as quais temos o privilégio de muito aprender nos processos que relatamos. Alegram-se, sem dúvida, a doutora Juliana e as filhas Sofia e Caterine, que o terão de volta para um convívio mais frequente, fortalecido e enriquecido por mais um desafio superado e pelas marcantes experiências do embate da vida pública que protagonizou. Ao doutor Flávio das Ambrosas Aberti, minha mais calorosa e efusiva saudação. Combativo membro desta Corte traz na bagagem os vários anos de vida acadêmica. Eu mesmo já tive o privilégio de frequentar a sua classe antes de ingressar nesta Corte. Combinados com sua cativante objetividade, capaz de traduzir pela via da concisão a solução clara e precisa para os complexos desafios teóricos que nos atormentam. Tenho a certeza que esse pragmatismo, que nunca descura da boa técnica e do mais alto respeito aos valores consagrados pela democracia, conduzirá o Ministério Público de Contas do Estado do Paraná as altas conquistas que almeja, em tempos de tanta expectativa pelo fortalecimento das instituições que zelam pelo Estado de Direito. Tempos esses complexos, de difícil e contraditória leitura. Vemos emergir em nosso país escândalos sem precedentes na história, trazendo à população níveis absolutamente inéditos de estarecimento. Não bastasse toda a complexidade e a insegurança a que os tempos contemporâneos nos têm exposto, somos obrigados a conviver diariamente com incessantes notícias do agravamento da ruína do Estado brasileiro, fruto não apenas da corrupção, mas de sua forma embrionária, visceralmente destruidora, que é a má gestão. Vivemos um momento ímpar de indignação, com a economia estagnada, a classe política em descrença, gestores públicos estarecidos, paralisados e a desesperança assolando a população. Em socorro a essa revolta, entretanto, dispomos dos nossos mecanismos de controle e fiscalização. Celebramos hoje, na posse do Dr. Flávio, a pungente resistência ao desmando e ao mau gerenciamento da máquina pública. Ao lado dos papéis que vêm protagonizando Polícia, Ministério Público e Justiça Federal, instituições essas, cuja liberdade e independência da atuação é fruto do amadurecimento político e institucional de toda a sociedade, temos nós, como membros dos Tribunais de Contas, a missão irrenunciável de cerrar fileiras contra o sistema cleptocrático que impregnou o aparelho do Estado. Diversamente do que apregou o desgastado e inconsistente discurso de que se trata de estratégia política de caráter midiático, visando a recondução da suposta elite ao comando da nação, a operação Lava Jato destruiu a expectativa latente nas estruturas do poder dominante de que as investigações se dão apenas na periferia, não atingindo o núcleo central do governo. Com apurada técnica, coerência e firmeza, foi quebrado esse paradigma, resgatando-se o exercício da própria cidadania pela aplicação exemplar e concreta dos princípios republicanos da igualdade, da transparência e da absoluta independência dos poderes. Para isso, entretanto, temos que trabalhar duro, mais do que antes, pois o sistema como um todo requer mudanças drásticas. Devemos compreender a realidade dentro da ótica que esses novos tempos calamitosos exigem, de forma sistêmica e abrangente, mas, ao mesmo tempo, com profundidade, isenção e autonomia. Prioridades devem ser escolhidas dentro daquilo que a Constituição reserva aos tribunais de contas, com foco especial e específico de sua atuação, avaliar os procedimentos que geram despesas relevantes e julgar as respectivas contas. Por que não, por exemplo, usarmos maior ênfase na abordagem programática e operacional das políticas públicas, mais próxima daquilo que a população efetivamente espera obter do poder público? Boas e más práticas de gestão precisam ser aferidas indo além da legalidade, para adentrar na complexa e multidisciplinar-se área da eficiência, da eficácia e da própria finalidade, da razão última dos institutos jurídicos que manejamos, para que se evitem e sejam coibidos os desvios de recursos públicos. Além da dedicação, do afinco e do conhecimento, agora, mais do que nunca, o diálogo entre os competentes atores dessa reforma deve permear todo esse trabalho, sem isolamento nem intransigência, mas com espíritos abertos para a mútua cooperação, elevados pela certeza de que, apenas dessa forma, obteremos algum progresso contra a corrupção e a má gestão. Esse, caros colegas, é o sentido que dou a este ato solene, reconhecimento da complexidade da realidade atual, no mundo inteiro e em especial no Brasil, mas, ao mesmo tempo, exaltação da crença de que, trabalhando juntos, com diálogo e cooperação, estaremos aprimorando o controle externo e, por via de consequência, as nossas próprias instituições. Tenha certeza, doutor Flávio, de poder contar com o irrestrito apoio e colaboração dos conselheiros e do corpo técnico deste acordo para tudo aquilo que vossa silência propuser e implantar dentro dessa filosofia de trabalho. Cumprimento também a esposa Renata e as filhas Beatriz, Manuela e Marina pelo exemplo que o marido e pai de vocês têm dado a este tribunal. Orgulho dos colegas pela integridade, competência e dedicação. Sucesso ao doutor Flevo e ao Ministério Público de Contas. Muito obrigado. Por fim, convido o procurador-geral, doutor Flávio de Azambuja Berte, para que faça uso da palavra, apresentando sua saudação. Boa tarde a todos. presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Ivan Bonilla, em nome de quem saúdo os demais integrantes da mesa, as demais autoridades, senhores conselheiros, senhores auditores, minha família, meus convidados, meus amigos, procuradores, servidores do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado. Eu gostaria de iniciar essa minha fala a partir do que foi exposto, mencionado pelo doutor Sérgio, pelo doutor Ivens, fazendo alguns agradecimentos que nesse momento se apresentam de modo absolutamente prementes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a meu pai e minha mãe por todos os sacrifícios feitos ao longo da vida, por terem possibilitado que cá estivesse nesse momento, atingindo o auge da carreira no Ministério Público e com muita alegria e muita satisfação assumindo o cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas para os próximos dois anos. Eu tenho certeza, doutor Sérgio, doutor Ivens, mamãe e papai vão dormir muito mais felizes na noite de hoje, depois das palavras proferidas por vocês dois, sem dúvida, decorrentes muito mais da amizade do que propriamente de qualquer outro motivo. gostaria de agradecer também o companheirismo, a amizade, o amor da Renata durante esses mais de 20 anos e caminhada juntos. Muito obrigado. E gostaria de agradecer também as minhas três princesinhas, aos meus três amores, a razão da minha vida, Beatriz, Marina, Manuela. Papai terá muito menos tempo para as lições de matemática, para estudar história, ciências e geografia com vocês nos próximos dois anos. O que, para elas, obviamente, não deixa de ser algo relativamente mais feliz. Mas papai estará de olho em vocês, especialmente nos finais de semana. Eu gostaria de agradecer também, e cabe nesse momento uma homenagem a todos os procuradores gerais que me antecederam, desde que tomei posse no Ministério Público de Contas, no dia 13 de janeiro do ano de 2003, a doutora Kátia, que era procuradora-geral à época, sucedida pelo doutor Gabriel, nos dois anos seguintes, doutora Ângela, que não está conosco hoje, doutor Eliseu, nosso decano, meu amigo, meu professor, meu mestre, doutor Laérzio, hoje na presidência da nossa TCEPAR, e, principalmente, especialmente, doutor Michael, a quem eu tenho a honra de suceder para os próximos dois anos. A minha fala não será muito longa, não cansarei a vocês, são apenas duas páginas de discurso, mas eu gostaria de começar a minha fala, propriamente dita, lembrando de uma história muito interessante, da qual tomei conhecimento algum tempo atrás, e que, de uma certa forma, mantém uma relação direta, imediata, com a função do Ministério Público, de um modo geral, com a função do Ministério Público de Contas. Na década de 30, por volta do ano de 1937, mais ou menos, Pablo Picasso havia pintado a sua obra-prima, Guernica, um painel enorme, com vários e vários metros de comprimento, hoje exposto num museu em Madrid, no Museu da Rainha Sofia, e ali ele retratou várias cenas angustiantes, terríveis, tenebrosas, de assassinatos, de civis inocentes na cidade de Guernica, daí o título da obra, Guernica. E Picasso estava no seu ateliê finalizando os últimos reparos da obra, juntamente com todos os desenhos que serviram de apoio e de planejamento para aquela obra imensa, maravilhosa, que encanta o mundo inteiro até hoje, quando foi surpreendido por alguns comandantes do exército do ditador Franco, que chegaram até o ateliê sabendo da notícia que ele havia retratado aquelas cenas bárbaras cometidas pela ditadura de Franco na pequena cidade de Guernica, no norte da Espanha, à época País Basco independente, e ao abrir a porta os comandantes entraram chutando o que vinham pela frente e nos fundos do ateliê, ao olharem para aquela tela imensa, ficaram estarrecidos, tamanha a força proporcionada pela obra, tamanha a emoção proporcionada ao verem a obra. E um dos comandantes então perguntou a Pablo Picasso, muito forte a sua tela, muito marcante o seu trabalho, foi o senhor que fez isso aí ao que Picasso respondeu, não senhor, quem fez isso aí foram os senhores. Eu gostaria de usar esse exemplo para iniciar a fala trazendo como metáfora para algo que é absolutamente fundamental para o Ministério Público, especialmente o Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, que é a necessidade de um senso crítico, de um senso aguçado, de não se deixar levar por primeiras e falsas impressões aquilo que vem sendo trabalhado de modo tão eficiente, de modo tão destemido por todos os procuradores gerais que me antecederam e que aqui nominei, especialmente o doutor Michael, a quem tenho a honra de suceder. Iniciando essa fala, sem mais delongas, dizendo aos senhores que o Ministério Público não pode se deixar levar por essas aparências e deve manter sempre esse espírito aguerrido e crítico na sua atuação, doutor Sérgio, como bem disse o senhor, com absoluta autonomia, com absoluta independência. O momento atual exige racionalidade, tranquilidade, consciência sobre a necessidade de bem atuar. A firmeza deve aliar-se ao bom senso. A perseverança, a calma. O espírito aguerrido, a consciência. As atitudes dos procuradores e do procurador geral ao seu discurso. num contexto em que fatos evidentes são negados por alguns, em que crimes de responsabilidade decorrentes dos descumprimentos das leis orçamentárias são cometidos à exaustão, aliados à indignação da população em face de todo o mar de corrupção, da apropriação indevida de recursos públicos e que geram manifestações e eco na sociedade, cabe ao Ministério Público de Contas prezar pela defesa ampla e irrestrita das leis de orçamento e da boa aplicação dos recursos públicos. A praga da ideologia política causadora de miopia cidadã deve ceder lugar à consciência e ao respeito às leis de orçamento público. Cabe aqui nossa reprovação expressa a subterfúgios que visem obstaculizar a justiça, demonizar instituições tão importantes à democracia e à república, como o Ministério Público, a Polícia Federal, o Poder Judiciário e os órgãos de controle externo, aqui incluídos Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas. A gestão que se inicia hoje tem o objetivo de atuar de modo firme e premente na defesa de todas as leis do Estado e da Constituição, sem, contudo, descuidar, doutor Ivens, do bom senso jurídico, da tranquilidade e da serenidade, o que, de resto, tem pautado toda a minha carreira acadêmica e profissional no mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina, no doutorado da Universidade Federal do Paraná, na Advocacia-Geral da União, na Procuradoria da Fazenda Nacional e aqui no Ministério Público de Contas. Sempre pela via democrática e republicana, meu caro presidente, doutor Ivan Bonilha, do concurso público, aquilo no que acredita o Ministério Público de Contas do Paraná. O momento histórico é emblemático, desvios de condutas, superfaturamentos de obras públicas, fraudes em licitações, apropriação indevida de recursos públicos, não podem ser admitidos e devem ser combatidos pelo Ministério Público de Contas, o que, aliás, vem ocorrendo ao longo desses anos todos de atuação dos procuradores nessa Casa. É nesse contexto que o Ministério Público de Contas é chamado a atuar de modo transparente e independente no âmbito de sua competência, atuando nos processos de prestação de contas anuais, nas denúncias, nas representações, nos atos de concessão de aposentadoria e pensões, nos atos de admissão de pessoal, nos convênios e nas demais transferências de recursos públicos. A atuação consciente dos procuradores deve também ser prudente, sem, contudo, deixar de ser aguerrida. Há o tempo de ouvir e o tempo de falar. Há o tempo de aconselhar e o tempo de aceitar. Há o tempo de dialogar e o tempo de cobrar. O tempo de exigir e o tempo de esperar. Mas sempre tendo como objetivo último de cada hora trabalhada, tanto nos processos em trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, quanto em nossa atuação institucional fora desta Casa, com respeito e defesa premente absoluta da lei e da Constituição. O que esperar da Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas nesses próximos dois anos? Uma atuação firme e incansável nos estritos termos da lei e das competências atribuídas a nós, Procuradores de Contas, para defender todos, sem exceção, todos os interesses institucionais do Ministério Público e a correta aplicação dos recursos públicos. A Procuradoria estará aberta a sugestões, ao diálogo e ao objetivo de auxiliar no engrandecimento do Tribunal de Contas, meu caro presidente Ivan Lélis Bonilha. A parceria com instituições irmãs, como a Procuradoria-Geral de Justiça, a Procuradoria da República e o Ministério Público do Trabalho, que aqui se fazem representar hoje nessa solenidade de posse, será continuada nessa gestão, aprimorando e melhorando, se é que é possível, aquilo que foi feito na gestão do Dr. Michael. Eu conto com a ajuda de todos vocês, meus colegas procuradores, Dr. Eliseu, Dr. Kátia, Dr. Gabriel, Dr. Elisa, Dr. Célia, Dr. Valéria, Dr. Juliana e meu antecessor, Dr. Michael. Conto com a ajuda de todos os servidores do Ministério Público de Contas, a quem eu faço uma especial menção e um especial agradecimento. Exemplos de dedicação. É difícil nominar todos, a gente sempre acaba esquecendo de um ou outro nome, mas na pessoa da Renata Zelinski, exemplo de dedicação, companheirismo, ajuda e trabalho árduo em todos esses cinco anos que estamos juntos, e do Paulo Fernandes, nosso diretor de secretaria, a despeito da semana difícil que tem passado, e a Raquel, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral, nosso anjo da guarda na Procuradoria-Geral, eu agradeço a todos e conto com a ajuda de todos para que possamos, nos próximos dois anos, continuar desempenhando o nosso mistério da melhor maneira possível dentro da legalidade e em respeito à Constituição. que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Agradeço a presença de todas, parabenizo o que já foi feito pelo meu colega Ivan Scherper Linhares, o Procurador-Geral, e eu irei suspender a sessão por 15 minutos para que o Procurador-Geral em Poçado possa receber os cumprimentos no saguão e nós retornaremos para a pauta ordinária. Retomando a sessão, eu concedo a oportunidade para as comunicações previstas no artigo 436 do regimento e também para a inclusão na pauta de processos que o regimento especifica. Conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, aproveito a oportunidade para solicitar a retirada de pauta do processo 556744-07, que deverá voltar às diretorias e ao Ministério Público para a nova instrução, levando em consideração a juntada de novos documentos. Obrigado. Está retirado de pauta o conselheiro Ivens Linhares. Senhor presidente, apenas para devolver ao conselheiro Nestor Batista o processo de embargos de declaração 2935-3015. Muito obrigado. Está devolvido o conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, apenas para comunicar a devolução do processo 25814915 da pauta do conselheiro Artagão. Está devolvido o conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, para comunicar a devolução dos protocolos 113-33-84-14 da pauta do conselheiro Ives Linhares e 521-442-2003 da pauta do conselheiro Durval Amaral e solicitar a inclusão na pauta do despacho para análise do protocolo 206-625-16 para homologação do despacho que proferir de cautelar sobre o número 385-16. Está incluído na pauta. Conselheiro Durval Amaral. Solicito a inclusão em mesa do processo 6647916 que trata de pedido de certidão liberatória. Está incluído na pauta, então, o pedido de certidão. Conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, para devolver ao conselheiro Durval Amaral 12-123-13 Inclusão em mesa 133-129-16 Está devolvido e está incluído. Também faço a inclusão na pauta do processo que trago em mesa 16-08-27-16 também gostaria de comunicar a este plenário que, nesta terça-feira, a equipe de projeto piloto de fiscalização integrada entregou a mim um relatório de auditoria realizado no final de 2015, que teve como objeto a verificação do cumprimento da obrigação legal e constitucional dos municípios em ofertar a matrícula na pré-escola para todas as crianças com 4 e 5 anos de idade a partir deste ano de 2016. Foram fiscalizados 10 municípios. Como propostas de encaminhamento, foram sugeridas celebração de termos de ajustamento de gestão, que é objeto de um projeto de lei, agora já tornado lei, através de sanção do governador do Estado, com os municípios auditados e a determinação aos municípios para publicar estes levantamentos de demanda manifesta por vagas na educação infantil. Um trabalho muito bem realizado. Eu tive a oportunidade de receber a comissão na presidência e fiquei muito bem impressionado com o trabalho e tive a oportunidade de parabenizar os seus integrantes. Comunico também que em pesquisa efetuada pela DEX, a nossa diretoria de execuções, junto às 399 câmaras municipais, no período de outubro de 2015 a janeiro de 2016, com participação de 94% das câmaras, respondendo aos nossos questionamentos, resultou num relatório de acompanhamento dos pareceres prévios emitidos pelo TCE. Essa pesquisa abrangeu os exercícios a partir de 2007 até 2014. O relatório aponta ainda diversas outras análises efetuadas pela diretoria, como a efetividade da ação das câmaras no dever que elas têm de julgar as contas, há um ranqueamento de desempenho das câmaras em relação a essa responsabilidade, com infográficos, tabelas, e aponta medidas a serem tomadas por esta Corte no controle do julgamento dos processos que são decididos neste plenário e encaminhados aos poderes legislativos destes municípios, que, evidentemente, serão objeto de oportuna decisão por este plenário. Enfim, é um trabalho que já está divulgado, que está sendo encaminhado ao gabinete de todos os conselheiros e está à disposição também, evidentemente, dos auditores, a partir da página na internet do Tribunal de Contas, que dá uma visão muito fiel e que exigirá de nós também a tomada de iniciativa para cobrarmos daquelas câmaras que recebem as contas julgadas pelo Tribunal de Contas, mas não lhes dão o encaminhamento devido, ou para referendar o julgamento do tribunal ou até para desconstruir a decisão do tribunal, que me parece que configuraria aí na inação da Câmara, até num crime de responsabilidade, que este tribunal tem o dever de cobrar. Do processo que incluí na pauta, passo a relatar um termo aditivo ao contrato deste tribunal, 20 barra 15, com empresa para prorrogar o prazo de execução contratual por 60 dias, correspondente ao aumento de quantidade de material para reposição de peças de revestimento no plenário. O valor do aditivo é de um pouco mais de R$ 4.832, pareceres favoráveis, o voto é pela formalização do aditivo. Está em discussão, está aprovado. Também, requerimentos internos, são três, pelos quais esta presidência, acatando proposta formulada pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, vocou para a deliberação conjunta a competência de 867 processos de admissão de pessoal que se enquadram em processos que estão já há algum tempo e anteriores a 2000, e também processos que tratam de contrato de trabalho já expirados e processos que tratam de admissão de pessoal complementar, cuja análise do principal já foi realizada pela Corte de Contas. Então, considerando que o julgamento conjunto objetiva a celeridade, a efetividade, a eficiência dos trabalhos realizados pela unidade técnica e por esse plenário e de forma reflexa atuação de forma direta, diria, a atuação desta Corte, bem como considerando procedimento similar já adotado nesse Tribunal em 2013, 14 e 15, voto pelo registro dos atos de admissão integrantes deste lote de processo que compõe os requerimentos internos referidos. Está em discussão, em votação, está aprovado. Agora, sim, para a pauta propriamente dita, passo a palavra ao conselheiro Nestor Batista. Pela ordem, senhor presidente. Conselheiro Fábio Camargo, que é um pedido de preferência, V. Exª tem a palavra, então, com o beneplasto do nosso decano. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, demais membros que compõem esse pleno, processo número 17808416, recurso de agravo, Noé José Martins, Lilian Mara Martins Gonçalves Paleta. Trata-se de recurso de agravo interposto pelo senhor Noé José Martins contra decisão contida no despacho 32416, por intermédio do qual indeferir o pedido de rescisão à concessão de efeito suspensivo da decisão contida no Acórdum 360215 da Primeira Câmara, porquanto não ficou configurada a existência de dano irreparável de difícil reparação. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a inclusão de seu nome no rol dos agentes públicos com contas julgadas irregulares configura risco de dano irreparável de difícil reparação. Na conduta ilibada de um agente político que jamais teve qualquer restrição apontada em suas contas, são suas palavras. No entanto, a inclusão de seu nome na lista contendo os nomes dos responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares com decisão transitada em julgado constitui ato meramente declaratório, embora vinculado, eis que decorre de expresso mandamento legal e não constitui sanção, mas deflui do juízo de irregularidade de suas contas, razão pela qual não gera risco de dano irreparável de difícil reparação. Aliás, conforme pacifica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, sequer a própria inegibilidade constitui pena. Finalmente, também é de se afastar o perigo na demora, haja visto que, de acordo com a resolução 23.450 do 15 do Tribunal Superior Eleitoral, que estabeleceu o calendário eleitoral para as eleições de 2016, o prazo para encaminhamento da referida lista à justiça eleitoral encerrar-se-á somente em 15 de agosto. Portanto, senhor presidente, voto pelo conhecimento do recurso de agravo e no mérito pelo não provimento. Está em discussão o relatório e o voto pelo conhecimento e não provimento. Está aprovado. Senhor presidente, obrigado, agradeço ao plenário. Agradeço a vossa excelência, passo a palavra agora sim ao conselheiro Nestor Batista. Permita-me antes, conselheiro, convocar o auditor Cláudio Canha para concorrer o quórum. Senhor presidente, eu ainda vou aguardar alguns minutos antes de me ausentar. Ainda vai? Então, está desconvocado o auditor Cláudio Canha. Eu quero só acompanhar esse processo que está na pauta. Obrigado. Sr. Presidente, demais integrantes de plenário, me permito, Sr. Presidente, no início, cumprimentar efusivamente, com muito respeito, o nosso novo procurador-geral. Já o conhecemos de longa data aqui como procurador do tribunal, como escritor, como professor, como literato e, com certeza, como procurador-geral, desempenhará um papel relevante para a administração pública do Paraná. Fico muito feliz em vê-lo aqui, doutor Azambuja Berte. Também cumprimento os nossos colegas que usaram da palavra, doutor Sérgio Valadares, que usou e abusou do direito canônico, não é? E o doutor Ivens Linhares, como sempre, com a prática germânica muito conciso e prático, não é, doutor? Então, cumprimentos a todos. E muito se falou em todos os discursos que tivemos do doutor Sérgio Valadares, do doutor Ivens, do doutor Azambuja Berte, na crise que vive este país, na corrupção que parece que assombra muito, mas tem gente que não se assombra mais com tanta corrupção, com tanta desfaçatez, com tanta maldade, eu diria, de governantes que parecem não entenderem que existe uma população de quase 250 milhões de brasileiros. E, por falar em corrupção, senhor presidente, eu incluí na pauta de hoje um processo que vai exigir que eu seja bem detalhista para que se evite problema futuro. trata-se de relatório de auditoria realizada junto ao município de Paranaguá e aqui é um pequeno detalhe que eu gostaria de observar. Paranaguá é uma cidade que eu tenho no meu coração, senhor presidente, e demais integrantes desse plenário. Frequento Paranaguá desde o início dos anos 70. como cabo eleitoral do Maurício Fruitt, que falamos hoje durante o almoço, do Alencar Furtado, dos Abude que dirigiram e foram prefeitos daquela cidade, e, para minha alegria, posteriormente, em três eleições, eu fui o representante do município, inicialmente pelo MDB em 78 e, posteriormente, pelo PMDB. em 82 e, depois, em 1986. Então, para mim, custa muito caro o conselheiro Artagão de Matos Leão, que é o meu mais antigo companheiro aqui, não é? Companheiro, não colega, desculpe, companheiro, não é a palavra. O meu mais antigo colega e sabe da paixão que sempre tive pela nossa cidade de Paranaguá. mas hoje, triste, não só pelos 3.500 casos de dengue, zika e até chikungunya, que parece, esses três já estão em Paranaguá, a dengue já devidamente instalada, tornando Paranaguá o berço da dengue em nosso estado hoje. já são 33.500 afetados pela dengue e 31 mortes até o final da tarde de ontem. Recentemente, eu me lembro, o governador do estado esteve em Paranaguá, eu não tenho um número exato, se alguém tiver, me socorra, mas me parece que em lá chegando a cidade uma verdadeira penúria, senhor procurador, lixo a céu aberto, esgoto a céu aberto, terrenos baldios abandonados, verdadeiros depósitos de lixo, mas depósitos também do mosquito malvado. E o governador, naquela oportunidade, doou, quero acreditar, 5 milhões de reais para que imediatamente fosse providenciada uma limpeza na cidade, uma limpeza urbana com urgência. Quero acreditar que o porto de Paranaguá também ajudou o município com outro tanto. mas, com toda esta ajuda, a solução até ontem não tinha chegado. Os casos aumentam no centro que foi montado para atendimento apenas para os portadores da dengue, conselheiro Durval Amaral. Pois bem, 5 milhões poderiam ter ajudado e ajudaram muito. E as autoridades de Paranaguá foram até Brasília, inclusive, para pedir ajuda, o que é muito correto, o que é muito certo. Agora, se 5 milhões resolveriam o problema de Paranaguá, ou 10 milhões resolveriam, meu caro conselheiro Fernando Guimarães, como explicar que Paranaguá, de 2007 até 2014, em auditoria levantada por este tribunal no último ano, encontrou que foram gastos 39 milhões 745 mil 286 e 58 apenas com tecnologia e informação. 39 milhões 745 mil neste período auditado por este tribunal de contas. A fiscalização se deu em 2011, quando o tribunal questionou a real necessidade, a efetividade e eficácia dos serviços de informática contratados pela municipalidade, no acórdão, para ser prévio, 325.14 da segunda Câmara, que foi pela irregularidade e atualmente recurso de revista. Aqui trata-se de trabalho inovador, o qual demandou equipe multidisciplinar, dois analistas de sistemas, um contador, um advogado, e durou seis meses, de 1 de 6 de 15 a 10 de 12 de 15, tendo como resultado um relatório de 1.062 páginas, 40 anexos, constituindo 26 achados de auditoria. Aspas. Conforme definido nos objetivos gerais, a auditoria dos contratos é de natureza pluridimensional, a, legal, conformidade, b, economicidade, eficiência e eficácia, c, financeira, d, de execução contratual, e teve, por escopo nuclear, avaliar o processo de planejamento, a eficiência, economicidade e eficácia dessas contratações, visando a ferir se o planejamento realizado estava embasado em plano estratégico de TI e plano diretor de TI, e se os resultados obtidos dotaram o município de instrumentos adequados de gestão de suas carências na área de TI. Página 9 do relatório. Dos mais de 39 milhões gastos, o escopo foi delimitado aos 10 maiores prestadores de serviço, correspondendo ao total de 37 milhões 619 mil 239, estes os 10 maiores, 37 milhões e 600 mil, aproximadamente 75% do valor de 39. Encontramos aqui, por exemplo, empresa EICOM 19 milhões 921 mil 349,60 gestão da área tributária, Albrax 3 milhões 636 mil, Jackson Line 2 milhões 765,579 Steinkirch, está certo, doutor Ives? Steinkirch, 289 mil, Cláudia 184 mil, DRZ 1 milhão 866 mil, 087,00 Lexon 2 milhões 280 mil, gestão administrativa, Elotec 1 milhão e 21 mil, gestão de recursos humanos, Clisper 37 mil reais, ICI Instituto Curitiba 5 milhões 618 mil 532,68 Gabinete de Governo Gestão da Secretaria da Educação ICI 5 milhões 618 mil 532 Gabinete de Governo Conselheiro Fábio Camargo e gestão da Secretaria da Educação Total 37 619 mil Sobre a gestão tributária, o relatório evidencia que a falta de planejamento na busca de integração dos sistemas aliada à falha nas cotações de preços, aos indícios de direcionamento dos certames e a sobreposição de objetos das prestações de serviços, entre outros aspectos, ensejaram pagamentos em valores mensais lesivos ao patrimônio público, página 15 do relatório. Em que pese a complexidade do objeto fiscalizado, a profundidade alcançada pelos técnicos do tribunal em suas conclusões não permite qualquer dúvida sobre a lesividade dos atos praticados contra o erário municipal. aspas, diz o relatório, verificou-se no curso dos trabalhos de auditoria falhas gravíssimas de favorecimento, fraude e lesão ao erário, gerando, inclusive, externalidades, danos indiretos ao município e à coletividade parnanguara, que demandariam até dano moral coletivo, dada a imprestabilidade das soluções de tecnologia da informação adquiridas, pagas, obrigando o município a retornar a adquirir soluções obsoletas, mesmo quando gastou milhões de reais, conforme se observa no achado de auditoria número 26, dentre outros fatos graves, estes que atraem necessariamente a necessidade de reconhecimento da nulidade de todos os atos administrativos então praticados e, consequentemente, a necessidade de imputação de responsabilidade solidária e devolução integral dos valores pagos. Páginas 32 e 33 do relatório. As irregularidades consistem em afrontar diversos dispositivos da lei de licitações, como ausência de prestação de serviços, renovação irregular de contratos, emissão de pareceres contrários ao sistema jurídico lavrados pela assessoria local, ausência de controles internos, falhas no planejamento e na gestão das contratações, entre outras. verificou-se que as propostas foram mal formuladas e apresentaram diferenças injustificáveis, resultando na total impossibilidade de compará-las entre si, carente de motivação técnica e econômica. Artigo 2º e 50 da lei 9.784-99, que permitisse avaliar que a seleção feita pelo município era a que melhor atenderia as necessidades do município. Deficiência esta identificada, inclusive, pela falta de planilha analítica de composição dos custos e dos serviços, com detalhamento pormenorizado e valorado dos bens e serviços a serem prestados, conforme artigo 7º, parágrafo 2º, 2, combinando com o artigo 26 da lei de licitações. Verificaram-se falhas graves na atuação dos membros da Comissão Permanente de Licitação e do pregoeiro, ao deixarem de verificar na fase interna da licitação que o edital não oferecia elementos mínimos capazes de demonstrar a existência de planejamento prévio que dimensionasse as reais necessidades do município, projeto básico, conduta esta que o violou o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, combinando-se com o artigo 551 da lei de licitações, e os tornaram responsáveis por negligências no exercício de suas funções, pois deveriam agir com maior diligência no exercício de suas atividades, não permitindo inconsistências relevantes e de fácil percepção nas cláusulas editalícias, a exemplo das cláusulas de obrigações da contratada extremamente abstratas e que não permitiram fazer uma gestão adequada dos contratos e sancionar as contratadas por serviços mal prestados ou não prestados. b, em desconformidade com os princípios que norteiam o direito constitucional fundamental, a boa, ou melhor, a administração pública, c, aceitar processar o certame sem orçamento detalhado dos custos unitários dos serviços de tecnologia da informação, vício gravíssimo que exigia da CPL o retorno do certame à origem para que unidade requisitante elaborasse o referido orçamento e assente SEMTI elaborasse o referido orçamento analítico para depois dar seguimento à licitação de atendimento ao princípio da publicidade e da transparência páginas 912 e 913 do relatório. A lesão ao erário devidamente caracterizada na imensindão do relatório torna-se ainda mais evidente quando se conclui que as soluções adotadas pela municipalidade foram a partir de outubro de 2015 por intermédio do pregão eletrônico 3715 que permitiu que a nossa equipe de auditoria projetasse até uma economia de 3.911.946 com despesas em serviços de TI. por exemplo se em 2014 em 2014 foram gastos 4 milhões 4 milhões 863 mil a partir de outubro do ano passado pode-se projetar que este ano este valor deverá cair para 900 mil reais. segundo as medidas que podem ou devem ou já foram tomadas pela prefeitura em outubro após a realização dessa inspeção feita pelo tribunal. Tendo em vista a gravidade dos fatos o referido relatório contempla em sua proposta de encaminhamento a expedição de liminar visando a indisponibilidade de bens de pessoas nominadas nos achados de auditoria dentre outras medidas. Eu ainda quero fazer uma pequena comparação senhores conselheiros senhores auditores doutor doutor canha que é muito e sempre rigoroso com a sua inteligência e conhecimento nesta casa municípios que tem arrecadação maior que Paranaguá município de Toledo por exemplo tem uma população não como a de Paranaguá um pouco menor mas tem uma arrecadação maior em todos esses anos que eu apontei de 2007 a 2014 município de Toledo talvez até porque tenha muito alemão por lá doutor Scherper Linhares gastou 3 milhões 3 milhões 178 mil 731 contra 39 milhões 745 de Paranaguá a chamada cidade mais bonita do estado Maringá tem 400 mil habitantes neste período de período de 2007 a 2014 a Maringá de 400 mil habitantes cidade onde nasceu o nosso presidente Ivan Bonilha gastou 9 milhões 170 30 milhões e meio a menos do que a cidade de Paranaguá então citei duas cidades poderia citar centenas até no estado mas citei duas grandes poderia falar de Foz de Cascavel de Humuarama da gigantesca Ponta Grossa que os números seriam muito parecidos porque já fizemos este levantamento eu lembro também que quando falo na expedição de liminar visando a indisponibilidade não estou criando nenhum fato novo quero lembrar decisão do TCU determinando indisponibilidade de bens de José Sérgio Gabriel e outros na aquisição da refinaria de Passadina pela Petrobras confirmada pelo STF mandado de segurança de número pelo ministro Gilmar Mendes a decisão também cautelar do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte determinando indisponibilidade de bens bloqueio de conta no conhecido escândalo dos precatórios confirmada a decisão do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte pelo ministro Joaquim Barbosa lembro também decisão do TCU determinando anulação de contrato da companhia das docas do Estado da Bahia foi o ministro Augusto Nardes tão conhecido deste tribunal e confirmada pelo STF ministro relator o decano do STF o ministro Celso Mello em arrematadora lição sobre o tema o ministro Celso de Mello já assentava na Corte Suprema a aplicação da teoria dos poderes implícitos a fim de legitimar a atuação cautelar dos órgãos de controle externo aspas impende considerar no ponto em ordem a legitimar esse entendimento a formulação que se fez em torno dos poderes implícitos cuja doutrina construída pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América no célebre caso Maclosh Maryland em 1819 enfatiza que a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito a esse mesmo órgão dos meios necessários a integral realização dos fins que lhe foram atribuídos na realidade o exercício do poder de cautela pelo Tribunal de Contas destina-se a garantir a própria utilidade da deliberação final a ser por ele tomada em ordem a impedir que o eventual retardamento na apreciação do mérito da questão suscitada culmine por afetar comprometer e frustrar o resultado definitivo do exame da controvérsia torna essencial reconhecer especialmente em função do próprio modelo brasileiro de fiscalização financeira e orçamentária e considerada ainda a doutrina dos poderes implícitos Marcelo Caetano direito constitucional 1978 Castro Nunes teoria e prática do poder judiciário 1943 forense Rui Barbosa patrono dos tribunais de contas comentários à constituição federal brasileira volume 1 203 a 225 coligidos e ordenados por Homero Pires em 1932 Saraiva que a tutela cautelar apresenta-se como instrumento processual necessário e compatível com o sistema de controle externo em cuja concretização o tribunal de contas desempenha como protagonista autônomo um dos mais relevantes papéis constitucionais definidos aos órgãos e às instituições estatais na mesma linha seguiu o voto condutor do ministro Gilmar Mendes no processo já mencionado consolidando o entendimento do STF sobre a matéria diz Mendes nesse ponto vale destacar que a jurisprudência desta corte reconhece assistir ao tribunal de contas um poder geral de cautela que se consubstancia em uma prerrogativa institucional decorrente das próprias atribuições que a constituição expressamente otorgou à corte de contas para o seu adequado funcionamento e o alcance de suas finalidades é o que restou consignado por esta corte por exemplo mandado de segurança 24 510 distrito federal por fim não se deve aventar qualquer lesão ao devido processo legal e ao direito ao contraditório e ampla defesa eis que consta da presente proposta abertura de prazo para manifestação dos interessados inclusive com prazos dilatados tão logo sejam implementadas as medidas cautelares tal aspecto também foi enfrentado pela suprema corte nos casos mencionados não pairando qualquer dúvida sobre a sua legalidade aspas vale referir ainda que se revela processualmente lícito ao tribunal de contas conceder provimentos cautelares inaudita altera a parte sem que incida com essa conduta em desrespeito à garantia constitucional do contraditório é que esse procedimento mostra-se consentâneo com a própria natureza da tutela cautelar cujo deferimento pelo tribunal de contas sem a audiência da parte contrária muitas vezes se justifica em situação de urgência ou de possível frustração da deliberação final dessa mesma corte de contas com risco de grave comprometimento para o interesse público ministro Celso Melo 23 de 5 de 2007 desse modo dirimida qualquer dúvida sobre a competência deste tribunal utilizando da motivação do relatório de auditoria por seus próprios fundamentos e tendo em vista o perículo imora e o fumus boniuris da possibilidade de dilapidação do patrimônio amelhado em face dos ilícitos e irregularidades cometidas determino liminar e cautelarmente cautelarmente a indisponibilidade dos bens dos interessados no limite dos valores descritos na matriz de responsabilidade folhas 924 a 10.061 do relatório rigoroso doutor Thiago vossa excelência que bate sempre muito firme com pulso muito forte vossa excelência observe com devido respeito mas observe as partes ex-prefeito José Baca Filho 22.569.000 EICOM Auditoria e Consultoria Limitada 18.362.344 Josaine Batista Mendes Conceição e Silva Baca 17.864.637 Edson de Oliveira Kersten 11.773.328.72 aqui eu me permito um parênteses o prefeito Edson Kersten assumiu a eleição foi de 2010 se eu estiver enganado me corrija conselheiro Fernando ele assumiu em janeiro de 2011 em julho de 2011 faleceu então prefeito eleito assumiu o vice-prefeito e no período dele foram feitos pagamentos e contratos da ordem de 11.773.328 então não houve nenhuma novidade para o vice-prefeito que depois assumiu como prefeito Instituto Curitiba de Informática 5.138.246 Albrax Consultoria e Soluções de Informática 3.802.210 Zenilda de Sousa Costa 2.829.881 Jackson Jackson Line Gestão de Negócios Limitada 2.308.696 Lexon Consultoria e Informática 2.240.401 Cícero Luiz Antão Barbosa 1.379.536 Silviane Silviane da Silva 1.195.486 DRZ Geotecnologia e Consultoria Limitada 1.095.279 Elotec Informática e Sistemas 928.443 Marco Aurélio Vieira Costa 620.489 Mônica do Carmo Pereira Neves 620.489 Sandra Regina das Neves 620.489 76 Aqui uma característica Mônica Neves e Sandra Neves receberam exatamente o mesmo valor cada uma 620.489 e 76 Saúl Gebran Miranda 423.410 Stein Kirch Tecnologia Informática Limitada 277.432 Isabelle Miranda Nascimento Silva 198.470 Cláudia Inês Soares Pereira 152.396 Elaine Maria Costa 142.000 Elvira do Rocío Bezerra Geraldo Também Exatos 142.000 Luiz Roberto Marinho Correia 134.180 Luiz Carlos da Silva 103.910 e 97 Marco Aurélio Pereira Machado Exatamente 103.910 e 97 Clisper Clisper Desenvolvimento e Edição de Software Limitada 37.200 e Ivani Marés da Costa 14.923.04 Então, esses nomes senhores conselheiros que eu estou propondo como liminar a indisponibilidade dos bens dos interessados repito constante do relatório 924 a 10 a 1061 há outros nomes mas que estarão em processo da sua parte porque não fizeram diretamente parte desses recebimentos e desses contratos irregulares E ainda eu sei que estou falando demais mas o assunto conselheiro Fábio é muito relevante porque veja vossa excelência e quem fez política sente mais de perto como conselheiro Marcos Leão como conselheiro Durval Amaral como vossa excelência política partidária eleitoral com participação junto à população a cidade de Paranaguá não é a primeira vez que sofre tanto com desmando há anos atrás eu me lembro me lembro porque fui gestionário eu já estava aqui no tribunal mas fui gestionário junto ao governador para que ajudasse a cidade no combate ao cólera que estava acabando com metade da cidade foi enviado na época o valor de 400 mil dólares 400 mil dólares e não se erradicou o cólera e não foi feita a obra e a cidade continuou sendo penalizada para o combate ao cólera temos que ter saneamento temos que ter as manilhas gigantescas não é? além do tratamento para combater o cólera a cidade já apanha então há algum tempo por isso eu repito sempre que fico muito triste quando me reporto a esta cidade que sempre me recebeu com muito carinho com muito respeito tive um monte de inimigo também não é verdade em política é isso não é? tem uma turma de cá e uma turma de lá às vezes tem duas para lá e uma pequena para cá mas é a vida pública determino a a diretoria de execuções que oficia os cartórios de registro de imóveis no que se refere a imóveis em nome dos interessados ao Banco Central do Brasil no que se refere a valores em contas correntes e aplicações em nome dos interessados e ao Detran Paraná no que se refere a veículos em nome dos interessados e se necessário para localização de endereços a Acopel S.A. Sanepar S.A. e as companhias de telefonia fixa e móvel b caso as determinações e diligências do item A se mostrem infrutíferas determino encaminhamento ao Ministério Público Estadual para auxílio na efetivação das medidas de indisponibilidade de bens c o imediato envio de cópias do presente relatório ao município de Paranaguá para que ponderem e avaliem as recomendações constantes às folhas 920N e 922AR da 922 das conclusões do relatório sem contudo nesta fase processual determinar-lhes a implementação das medidas d o imediato envio de cópias ao Ministério Público Estadual para providências autônomas que entender cabíveis e o encaminhamento à diretoria de protocolo para que promova a conversão do feito em tomada de contas extraordinária desmembrando-se o feito em processos autônomos de acordo com tabela em anexo F a citação de todos os interessados para o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa concedendo-se o prazo ampliado de 30 dias prorrogáveis excepcionalmente a pedido por mais 30 dias diante da densidade dos achados no relatório eu peço escusas aos colegas me estendi um pouco mas com tristeza volto a insistir fiz esse lamentável relatório da primeira cidade do estado do Paraná cujo significado é grande mar redondo a nossa querida Paranaguá está em discussão o relatório senhor presidente conselheiro Artagão de Matos Leão senhor presidente eu quero inicialmente parabenizar o conselheiro Néstor Batista que apresentou aqui um voto extremamente corajoso no entanto eu tenho algumas dúvidas para votar esse processo dúvidas com relação a posse do atual prefeito se ele assinou algum desses contratos que me parece que o prefeito assumiu em 2013 e não em 2011 e não tive tempo de estudar essa matéria é uma matéria importante eu tenho dúvidas também com relação à possibilidade do tribunal de declarar a indisponibilidade de bens me parece que o TCU o TCU tem na sua lei orgânica escrita essa possibilidade o nosso tribunal não tem há um vazio nesse sentido então eu tenho essas dúvidas senhor presidente vou pedir vista do processo senhor presidente apenas se me permite ainda como relator respeito a posição do conselheiro artagão de março leão que tem algumas dúvidas eu sinceramente não tenho com relação ao poder que tem o tribunal de contas desta medida que estou propondo e faço uma correção para que não se alegue que eu forneci uma data errada realmente o atual prefeito assumiu em julho de 2013 julho de 2013 com o passamento do então prefeito eleito no final do ano de 2012 mas de julho de 2013 até agora o prefeito é o responsável pelos pagamentos e pelos contratos que ainda aconteceram na sua gestão ok não há mais quem queira discutir ao pedido de vistas que não há oposição e estão concedidas as vistas ao conselheiro artagão de matos leão conselheiro honesto batista continua com a palavra eu confesso que me entristeceu muito essa matéria eu vou adiar o restante da minha pauta está adiado passo a palavra então ao conselheiro artagão de matos leão senhor presidente e demais integrantes do plenário eu tenho 47188414 que é um recurso de revista interposto pelo ministério público do tribunal de contas fácil decidido no acordo 5272.13 que julgou pela legalidade do ato de pensão ordenando seu registro em favor de Anadir Ribeiro em razão do falecimento de Brás Ribeiro o ministério público requer a reforma do acordo para que seja negado o registro do ato de pensão sustentando em suma que é impossível o registro do ato de pensão se não provada a regularidade do ingresso do servidor nos quadros de pessoal do município e legalidade da aposentadoria do servidor resulta na ilegalidade do registro de pensão ser inaplicável aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica no caso em comento e faz outros requerimentos nas contrarazões o fundo de previdência dos servidores apresenta a defesa pedindo a manutenção do acordo objurgado aduzindo em suma que se passaram 18 anos desde o ingresso do servidor falecido consistindo os respectivos valores no sustento de toda a família sendo inademissível que terceiros sejam lesados por reflexo da conduta da administração pública a diretoria de atos de controle de pessoal é pelo desprovimento do recurso ministério público pela manutenção a nossa proposta de voto senhor presidente é conforme entendimento já pacificado por esse tribunal nos casos em questão que envolvem a ausência de admissão de pessoal deve a análise da legalidade dos atos derivados se pautar pelos princípios da segurança jurídica e boa-fé nesse sentido são a uniformização de jurisprudência número 4 e a súmula número 5 dessa cor de contas que eu as transcrevo desta forma eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso está em discussão o relatório eu voto pelo conhecimento e não provimento está aprovado 107 39 42 14 também recurso de revista do ministério público de contas que trata de transferência voluntária relativa ao exercício de 2010 do município de autônia no valor de 9.797 reais e 65 centavos repassados pelo serviço social autônomo do Paraná cidade que julgou regulares as contas com ressalvos ante a necessidade de plena observância da legislação de regência de transferências voluntárias o ministério público requer a reforma do acordo para que sejam julgadas irregulares as contas com determinação de devolução de valores alegando em suma que não foi restituída a integralidade dos recursos repassados incluindo-se os valores que se deixou de aferir com a aplicação financeira nas contras razões o município informa que gerou o guia de recolhimento no valor de R$ 2.355,77 argumentando ser essa a quantia correspondente a diferença dos valores que não foram devolvidos nos moldes das alegações recursais encaminhados os autos à diretoria de execuções através da informação 3.529 constatou-se saldo pendente de R$ 690,51 em nova intimação município de Autônia informou o recolhimento e comprovou o recolhimento da respectiva diferença desta forma senhor presidente propomos ou não conhecimento do presente recurso ante a perda supervinente do interesse recursal mantendo-se a integralidade do acordo de R$ 6.669 desse tribunal relatório e voto está em discussão relatório e voto está aprovado o 897338 é um recurso de agravo de Paissandu peço adiamento está adiando o 34334015 é uma prestação de contas anual da costa oeste transmissora de energia se há relativo ao exercício de 2014 de responsabilidade de Afonso Schmidt a diretoria de contas estaduais é pela regularidade com algumas determinações como obedecer a correta prestação de informações através do 6.7 de modo que os valores das contas contábeis sejam compatíveis correlacionando todas as contas analíticas do seu sistema contábil com as contas analíticas do sistema 6.7 que obedeça a correta contabilização utilizando-se ao final do exercício o tipo de movimento contábil mensal correto o Ministério Público corrobora a nossa proposta de voto é pela regularidade com ressalvas e recomendações de acordo com a instrução está em discussão o voto pela regularidade com ressalvas está aprovado encerrando 357619 que trata de prestação de contos anual da Fundação Araucária de desenvolvimento científico e tecnológico do Paraná relativo ao exercício de 2014 de responsabilidade de Paulo Roberto Slud Brofman a Diretoria de Contas Estaduais conclui pela irregularidade das contas em razão do não encaminhamento da remessa de dados eletrônicos ao sistema 6-7 referente aos quadrimestres de 2014 contrariando o disposto do artigo primeiro item 1 bem como o disposto no artigo 8º e 11 segundo da instrução normativa 96 sugere ainda aplicação de multa e nove recomendações no mesmo sentido é o Ministério Público a nossa proposta e acompanhando a instrução do processo voto no sentido que esta causa julgue irregulares as contas anuais prestadas pelo senhor Paulo Roberto Estudio Brofman responsável pela Fundação Aracar durante o exercício financeiro de 2014 ante a ausência de remessa dos dados eletrônicos do 6-7 em desacordo com o disposto no artigo 8º e 11 segundo da instrução com redação atualizada pela instrução normativa 99-14 aplicando-se multa ao gestor prevista no inciso terceiro B do artigo 87 e ainda sugere as recomendações em campas recomendações sugeridas pela instrução relatório voto está em discussão relatório voto está aprovado obrigado senhor presidente terapauta agradeço a vossa excelência passo a palavra ao conselheiro Fernando Guimarães mas antes gostaria de deixar convocado o auditor Cláudio Cain senhor presidente e demais integrantes do plenário eu tenho na pauta processos que estão adiados que permaneço solicito que assim permaneço mas submeto a apreciação deste colegiado o despacho 385-16 proferido no protocolo 208-625-2016 de recurso de revista interposto por rádio e televisão educativa do Paraná esse recurso foi interposto contra H acordo 596-2016 no voto conduzido pelo conselheiro relator Ives Linhares decorrente de tomada de conta extraordinária apresentada pela quinta inspetoria de controle externo capitaneada pelo conselheiro Durval Amaral trata-se daquele caso já conhecido disciplinar e outros precedentes sobre a gestão de recursos humanos gestão do pessoal na rádio e TV educativa em relação ao problema de cachês enfim como se efetivar a revisão em vários processos se discutiu que o governador não autorizava a contratação se deram ressalvas etc isso veio se prologando ao longo dos anos tem várias decisões neste acordo o conselheiro Ives apresentou ao pleno que assim confirmou julgou pela regularidade com ressalva em função de tratativas que já estavam sendo iniciadas no âmbito do governo do estado para regularização do pessoal mas sem que com isso implicasse não implicasse no dever de regularizar a situação conforme artigo 37 inciso 2 então além de multas aplicadas aos gestores a ressalva estabelecida a não aplicação inclusive de multas aos superiores porque não foi nem parte do processo e também não estariam ali envolvidos foram delimitadas as responsabilidades e apresentadas as recomendações uma das recomendações a principal que trata o recurso de livre-se interposto e da cautelar por ferida é a realização de ou seja a cessação da contratação por cachês de vários profissionais e a admissão na forma da Constituição Federal no artigo 37 inciso 2 nesse interim expedidas as recomendações foi em 2015 foram dadas continuidade aos procedimentos administrativos entre os departamentos e órgãos e entidades envolvidas no governo do estado que culminou no edital número 12 se não me engano 12 16D concurso público por com embasamento no artigo 37 inciso 9 da Constituição Federal já que o regime seja da Eco Paraná Comunicações ou da Rádio TV Rádio e Televisão Educativa do Paraná seria o regime seletista esse recurso interposto pela parte interessada a autarquia Rádio e Televisão Educativa se assenta em outra e algumas decisões do Tribunal Superior do Trabalho que dada a característica do Serviço Social Autônomo seja o nome que se der eu não gosto dessa palavra Serviço Social Autônomo na realidade os SES Paranás eles são organizações sociais e não Serviços Sociais Autônicos que os SES são aquelas entidades custeadas e subvencionadas por contribuições das entidades de classe seja indústria seja comércio e etc mas é o que se diz Serviço Social ao longo isso não desnatura isso no Tribunal já decidiu várias vezes inclusive que está sendo obrigado a atendimento aos princípios básicos de licitação de licitação e admissão e de geração de despesa no recurso de revista pretende a Rádio e Televisão Educativa do Paraná que não seja obrigatória a adoção do concurso público e sim num primeiro momento que não há a necessidade do concurso ou do teste seletivo mas no decorrer da sua argumentação apresentam uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que as organizações sociais estariam no mínimo obrigadas ao atendimento das regras e princípios básicos da administração do poder público que é a contratação de bens e serviços por procedimentos próprios de licitação e a seleção do seu corpo funcional também por procedimentos impessoais e objetivos de seleção de pessoas ou se atendendo o princípio da impessoalidade objetividade de julgamento todos aqueles princípios informadores do concurso público solicitou na sua no seu recurso a suspensão do concurso público estabelecido previsto para realização agora no dia 3 de abril com argumentações basicamente centradas na falta de que a decisão do recurso previsto poderia implicar na modificação do modelo adotado pelo governo do estado pelo serviço social que foi o concurso público e não o teste simplificado com outras provas e etc práticas eu não estou entrando no mérito nessa cautelar sobre quais são os pressupostos do concurso do teste seletivo nós precisamos definir em princípio que esta recomendação eu sei que você falou do artigo 37 inciso 2 ou seja admissão por concurso público o teste já se trata do artigo 37 9 mas no primeiro momento na parte dispositiva acho que no primeiro item se fala em violação ao dever de teste seletivo ou concurso público então o motivo da ressalva é a admissão de pessoal e gestão de pessoas sem esses dois procedimentos teste seletivo ou concurso público isso traz a dúvida do recorrento justamente é essa qual procedimento estou a adotar e solicitou a suspensão tendo em vista a natureza da matéria encaminhei o processo a apreciação da quinta inspetoria de controle externo e a primeira inspetoria de controle externo a quinta em função da análise do recurso sob a ótica da tomada de contas extraordinária e do recurso e a primeira para verificação atual desse certão a quinta inspetoria de controle externo em função do pedido de suspensão e a urgência encaminhou o meu pedido como relator porque eu precisava da informação atual do certão foi encaminhada a primeira inspetoria de controle externo que emitiu uma informação basicamente sustentando a ilegalidade do do concurso apresentado ou em andamento e recomendou ao final a suspensão do certame e a consequente devolução das inscrições pagas e tem outras medidas que encaminhou na sua instrução como principalmente a questão dos cachês que continuam ainda sendo praticados questionou também a contratação da fundação Unicentro como a responsável também questionou que não está claro a questão da desproporção entre cargos e funções existentes e a prevista digital com o déficit do que foi previsto em termos das necessidades atuais e do que está previsto no digital uma falta de uma contrariedade em relação aos argumentos tocados trocados entre as partes a rádio TV educativa e o serviço social autônomo sobre as peculiaridades e características da seleção ou do concurso do déficit seletivo também apresentou uma possibilidade de um apagão técnico neste momento em função dessa incoerência e falta de planejamento entre as necessidades e o previsto por outra entidade e acrescento essa entidade não foi parte do processo eu já estou adiantando porque eu deixei isso claro também no processo no despacho que com a recomendação em princípio com o recebimento do recurso de revista ela encontra-se suspensa mas essa é uma recomendação e não uma determinação não estaria o governo do estado a adotar a recomendação como também não gera a responsabilidade de ter adotado a medida que adotou então deixou claro no despacho que no uso do Poder Descricionário do Poder Executivo ele poderia ter iniciado o procedimento de contratação e isso não está não se questiona isso no recurso eu também não questiono isso no despacho a única coisa que para mim denota nesse primeiro momento numa análise superficial ou se precisar de preliminar o que chama-se de cognição sumária com base nas informações da primeira espetoria de controle externo que há sim perigo de risco de um modelo adotado de concurso público tal como previsto existe o risco sim de qualquer decisão do tribunal no recurso de revista vamos admitir na hipótese de que haja uma não precisa um concurso público para ser um teste seletivo simplificado um processo isso basicamente seria uma 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 discussão que se adotada seria incompatível com o modelo imposto para admissão do pessoal e aí conselheiro eu também procuro demonstrar isso no despacho que apesar da da SSA para a comunicação não ser parte do processo ela está praticando um ato que basicamente tem interferência direta na gestão de pessoas da entidade que é parte do processo independente da vinculação hierárquica ou não se são independentes ou não são se tem contato de gestão ou não imposto que não é parte do processo está impondo um modelo e critérios a parte que é do processo então eu só estou fazendo essa colocação para mostrar que são vários aspectos envolvidos mesmo sendo parte ou não parte mas entendo que existe o risco sim de que esse modelo imposto possa implicar em prejuízo operacional a interessada que foi parte por isso que entendi com base nas informações até tem uma questão interessante que o concurso público adotado independente da nomenclatura de cargos que também é alegado para a espetoria a falta de correspondência entre os cargos e a falta de critérios de avaliação efetivos e eficientes em relação a como selecionar o melhor profissional dadas as peculiaridades do concurso público eu sempre brinco eu acho que poderia passar nos conhecimentos gerais por cargo de locutor poderia passar nos conhecimentos específicos para a locução mas na prática não passaria porque eu não tenho dicção eu não tenho gaguejo enfim são critérios que foram inclusive apontados nos estudos trocados entre as partes mas este não é o objetivo do recurso só estou falando como são argumentos que foram trazidos na necessidade de ser aperfeiçoado o modelo em função do que for decidido pelo tribunal no recurso de revista e outro detalhe também é que a fundamentação do concurso com base no artigo 37.9 que é a contratação temporária por excepcional interesse público ou seja não é um modelo de contratação efetiva até poderia haver uma contratação mista no concurso para aquelas reservas técnicas porque está previsto no concurso também vagas de reservas técnicas mas prazo determinado significa o que que em dois anos os futuros contratados depois de ter adquirido um conhecimento na própria entidade aquele capital humano que se forma teriam que ser renovados embora de tal previsto o prazo indeterminado mas se a fundamentação é a contratação percepcional entre esse público como é que você pode fazer o contato indeterminado então também existe essa questão a ser apreciada na troca de ideias e aí eu vou fazer jus à posição do Conselho de Luís que nós trocamos no Idéa porque nós encaminhamos o despacho na forma regimental para conhecimento fez uma sugestão que depois eu passo pra vossa excelência que eu achei interessante que independente da cautelaridade hoje nesse despacho que é pela suspensão do concurso não o cancelamento e não nesse momento a devolução de taxas eu acho que nós fizemos várias visites seja com licitações seja com concurso público suspende o concurso deixa-se paralisado até a decisão de mérito ou revogação e qualquer coisa se o tribunal revogar a cautelar poderá ser republicada apenas a data da realização das provas caso haja modificação do edital de acordo com critérios até que se resolva possa se modificar em função das trocas de correspondência entre as partes interessadas e a decisão governamental aí sim necessita-se uma republicação mas pode ser aproveitada as taxas já encaminhadas para que não haja prejuízo aos interessados e esse despacho esse recurso também não se destina a adotar permanecer pelo menos na minha avaliação o que está escrito o modelo atual de gestão por cachês então acho que o conselho fez uma proposta de independente da cautelar ou não que se abra de urgência uma tomada de conta extraordinária para análise do concurso específico com a participação da primeira inspetoria de controle externo e também uma tomada de conta extraordinária em relação ao modelo hoje de gestão acho que foi essa a sugestão de vossa excelência se permanecer adoto complemento o voto com essa sugestão então meu voto pelo deferimento desta cautelar suspendendo-se o concurso público objeto digital ao 01-2016 encaminhamos cópias já foram encaminhadas incluindo cópias ao governador do estado a recorrente a SSA Paraná e a Secretaria de Comunicação conforme e-mails recebidos ontem encaminhados ontem pela diretoria do protocolo e hoje por carta por sedex recebido hoje pela manhã então este é o relatório já com a proposta de voto que é pelo deferimento desta cautelar uma parte da cautelar sugerida pela espetoria e se vossa excelência mantiver a sugestão eu acato se vossa excelência não mantiver eu vou incorporar como se minha também fosse está em discussão senhor presidente conselheiro Ives Linhares eu agradeço a menção do conselheiro Fernando de fato o que me parece é que o recorrente não o relator evidentemente o ilustre conselheiro Fernando me parece que ele deu um alcance um pouco exagerado eu diria para essa recomendação que constou do acórdão que eu relatei para isso eu vou até mencionar que na época tratava-se da tomada de contas contra o regime de cachês que o vacilência bem colocou e estando evidentemente também caracterizada a ausência de concurso público de teste seletivo a única o alcance da recomendação é o seguinte eu vou ler o parágrafo do acordo entendo porém que o fato essa ausência de concurso pode ser objeto de recomendação desse tribunal a fim de que o chefe do poder executivo e atual administração da entidade efetivamente adotem as demais medidas necessárias a completa regularização das admissões procedidas pela RTV e na parte dispositiva do acórdão constou o seguinte uma recomendação ao chefe do poder executivo e atual administração da entidade para que efetivamente adotem as medidas necessárias a completa regularização das admissões concedidas pela Rádio Televisão Educativa do Paraná em observância do artigo 37 inciso 2 da Constituição da República em nenhum momento aqui doutor Fernando demais conselheiros doutor Flávio se pretendeu estabelecer um modelo com o qual essas admissões deveriam ser feitas se pelo teste seletivo se pelo concurso público e tanto não foi estabelecido que quem estabeleceu como vossa silência bem relatou o modelo que o serviço social autônomo adotou foi o do artigo 37 inciso 9 que é justamente diverso daquele do artigo 37 inciso 2 que nós mencionamos ou seja a ideia da recomendação seria a adequação constitucional nos casos de concurso público que seja feito concurso público caso de teste seletivo e ainda os casos em que são imprescindíveis que continuem como o pagamento de autônomos e eu levantaria até um outro fato que essa tomada de contas teve por escopo então só para deixar bem claro me parece que a insurgência do recorrente contra a recomendação em si em princípio não teria o efeito que ele pretendeu dar de vincular a administração a adoção do modelo de concurso público na forma como foi feita e eu até ia acrescentando que o período que foi observado nessa tomada de contas originária de que se originou esse recurso é de fevereiro de 2013 a dezembro de 2014 então não teve de forma nenhuma o intuito de abarcar esses fatos posteriores e o que me parece que efetivamente sensibiliza todos nós a adoção da medida cautelar e é na verdade a essência da motivação do iluso conselheiro Fernando são as ricas informações que a primeira inspetoria de controle externo prestou no processo falando da inadequação dos cargos às efetivas demandas aos problemas de transparência de publicidade do próprio edital do concurso então me parece que a nossa a nossa pretensão cautelar a aparência de lesão ao dano ao erário efetivamente advém muito mais das informações que foram prestadas pela inspetoria do que propriamente a insurgência abstrata do recorrente contra uma recomendação que no meu entender não teve esse efeito então a minha proposta ilustre conselheiro Fernando seria de que seja concedida a eliminar evidentemente levando em conta até a proximidade que estamos da realização desse concurso público mas que seja adequada a tramitação dessa medida com a abertura de uma tomada de contas onde efetivamente essa matéria do concurso público efetivamente aberto será exaustivamente analisado matéria essa eu digo incompatível com o trâmite de um recurso de revista contra uma recomendação que teve apenas por escopo promover a adequação ao modelo constitucional sem definir como nós colocamos então a ideia senhor ilustre relator doutor Fernando seria de que efetivamente seja deferida essa medida mas que imediatamente seja aberta a tomada de contas específica para análise do contexto levando em consideração como eu disse as ricas informações da primeira inspetoria sem prejuízo de que também seja analisada porque me parece questões absolutamente complementares aqueles casos em que ainda se manterá a forma da contratação de autônomos porque me parece são duas questões absolutamente diferentes mas ligadas complementares eu diria então apenas essa sugestão que eu daria senhor presidente com relação a adequação melhor não diria adequação mas a adaptação procedimental digamos para a figura da tomada de contas independente das nossas divergências em relação ao cabimento ou não nesse recurso a medida realmente é interessante que se desfoca a alegação do recurso por uma coisa emergencial e desvincula inclusive até a preceção embora ainda discorde da vossa excelência em relação ao descabimento do pedido recursal nesse modelo principalmente por causa que está se adotando primeiro o fundamento funcional que não foi da recomendação é outro fundamento e segundo que basicamente está se impondo a recorrente uma modelagem por quem não foi parte desse processo e ela deseja esclarecer então até caberia cautelar contatos de terceiros vamos dizer assim em princípio caberia embora não tenhamos a lida aqui mas interessante essa é a nossa diferença em relação ao procedimento então por isso que eu adotei a proposta de vossa excelência em relação imediatamente abrir a tomada de contas e conforme foram as informações da própria espetoria eu eu provavelmente ficaria vinculado a tomada de contas em função de ser relatório não sei imagino que sim por prevenção eu poderia até trazer a modificação a revogação da cautelar em função do que for levantado ou por filhos mais cautelares aí depende do que a primeira espetoria de contas de ser levantado agora senhor presidente eu vou só fazer um desabafo na realidade o que nós estamos fazendo aqui evitando-se riscos não só o erário mas também as operações das entidades mas também evitando-se riscos a terceiros interessados no concurso público aquela expectativa de contratação e nós sabemos que depois de um concurso público homologado não se pode abrir outro concurso com a mesma finalidade enquanto estiver em vigor e eu lamento que o serviço social autônomo e rádio e autarquia não consigam chegar a um determinador comum que é o que se apresenta nas entrelinhas desse recurso então agora é só um desabafo como julgador que já pode ter sido resolvido há muito tempo eu não estou nem questionando quem está ou não está com a razão já fiz uma análise preliminar sobre os riscos que poderiam adivir do modelo imposto à parte por um terceiro e aí a proposta de vocês se complementou que pode até dar mais celeridade inclusive a confirmação ou revogação ou retificação a modificação da cautelar preferida então eu adoto a proposta do conselheiro Ives como ou mais uma determinação para o desmembramento dessa situação então vossa excelência por assim dizer fagocita as considerações senhor presidente eu acho que eu ando tão as considerações eu ando tão abestalhado com tudo que está acontecendo no Brasil e os discursos vazios e retórios que eu não consigo nem identificar o que vossa excelência falou eu vou ter que pegar é um fenômeno da biologia onde uma célula avança e engloba a célula vizinha para vossa excelência está na profissão errada se adota a proposta fagocita então celular de vossa excelência ok então está sem ninguém mais querendo discutir está aprovado o voto do relator senhor presidente com o adiamento do nosso processo agradeço agradeço a atenção vossa excelência e acredito que eu tenho minha pauta agradeço também a vossa excelência passa a palavra ao corregidor-geral conselheiro Durval Amaral senhor presidente senhor procurador senhores conselheiros conselheiros substitutos senhora secretária de acordo com as informações prestadas pelos excelentíssimos senhores conselheiros de auditores as atividades desenvolvidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 podem ser demonstradas pelos números totais eu vou ser extremamente sintético porque já encaminhei aos gabinetes de todos os senhores e por brevidade total de processos distribuídos no período aos conselheiros foram 1.678 votos proferidos de sessão do pleno 160 na câmara 461 decisões definitivas monocráticas proferidas 388 pedidos de vista no pleno 15 na câmara 10 espaços processuais diversos assinados foram 2.073 processo sobrestado 53 processos conclusos em 29 de fevereiro de 2016 1.817 e de igual forma também pelas informações prestadas pelos senhores auditores as atividades envolvidas nos meses de janeiro e fevereiro podem ser demonstradas pelos números totais de processos distribuídos no período de 726 votos proferidos de sessão do pleno 12 na câmara 117 decisões definitivas monocráticas proferidas 54 pedido de vista do pleno 2 na câmara 1 despachos processuais diversos assinados 957 despachos processuais diversos assinados em distribuição 11 processos sobrestados 87 processos conclusos em 29 de fevereiro de 2016 528 os demais processos que constam da pauta da corrigidoria aqui a ciência dos senhores eu vou pedir o adiamento de todos eles está em discussão está aprovado senhor presidente eu tenho um processo na pauta ordinária aqui que foi incluído em mesa trata-se do processo 66 479 16 é um pedido de certidão liberatória trata-se de pedido de certidão liberatória formulada pelo município de Aguapitã a DCM manifestou-se pelo indiferimento pedido diante da extrapolação do limite da despesa total com o pessoal do poder executivo 51,64% a diretoria de análise transferência e a diretoria de controle de atos de pessoal opinaram pela concessão da certidão liberatória a diretoria de execuções por sua vez informou que a pendência em relação ao cumprimento do acordo 8016 da primeira câmara referente ao protocolar do 50261710 impedindo a emissão da certidão pleiteada na sequência o Ministério Público de Contas opinou pelo indiferimento da certidão que faz da não observância do limite de despesa com o pessoal os autos foram remetidos à sessão de julgamento da segunda câmara pelo relator conselheiro doutor Fábio Camargo a qual determinou a redistribuição do feito a esse relator em virtude da questão da extrapolação do limite com gastos de pessoal estar atrelada à análise da prestação de contas anual em trâmite nos autos do processo 2436-44-14 de minha relatoria o relatório o voto inicialmente observo que a pendência apontada pela diretoria de execuções foi cumprida pela municipalidade conforme se denota da certidão de quitação de obrigações 3016-16-DG e registro de baixa equitação de determinações realizadas pela DEX exaradas a peste 59-60 dos autos de protocolo lá do número 50-26-17-10 deixando essa feita de obstar a emissão da certidão liberatória remanesce entretanto a questão suscitada pela diretoria de contas municipais e pelo Ministério Público de Contas que apontam a não observância pelo município dos limites de gasto com o pessoal em relação a tal aspecto observo que foi apresentada a defesa pelo município de Aguaptano protocolado 24-36-44-14 peça número 65 da prestação de contas anual buscando demonstrar a complementariedade dos serviços terceirizados na área de saúde que teriam de maneira indevida empaquetado significativamente no índice de despesa de pessoal diante das aludidas alegações os autos foram encaminhados a DCM em janeiro de 2016 para fins de apreciação e eventual recálculo do índice conforme autoriza o artigo 18 parágrafo 1º da lei de responsabilidade fiscal dessa forma havendo indícios de que as terceirizações na área de saúde realizadas pelo município possuem caráter complementar o que autorizaria o recálculo do índice de pessoal da municipalidade estando feito pendente de apreciação pela unidade técnica o indiferimento da certidão liberatória acarretaria indevida penalização ao município destaque voto excepcionalmente pelo deferimento do pedido expedindo-se a certidão liberatória requerida pelo município de Aguapitã com validade de 60 dias está em discussão está em discussão o relatório voto pelo deferimento nas condições delimitadas está aprovado senhor presidente eu tenho vários processos aqui para relatar inclusive consulta então gostaria que nossa secretária entendesse que os processos que eu não relatar eu já estou pedindo adiamento e vou objetivamente relatar o processo número 35 20 30 15 trata-se de prestação de contas da coordenação da região metropolitana de Curitiba relativa aos exercícios de 2014 a diretoria de contas estadual entendeu que as inconsistências verificadas entre as demonstrações contábeis enviadas e os dados encaminhados por meio do sistema 6-7 pode ser objeto de recomendação uma vez que ocorreram apenas nos grupos internos de contas não tendo interferido no resultado patrimonial do período que se encontra consistente com os dados do 6-7 bem como por ser o primeiro ano de captação dos dados eletrônicos pela diretoria técnica o Ministério Público de Contas em consonância com a instrução manifestou-se pela regularidade das contas com recomendação deste modo acompanho a instrução e o parecer ministerial e voto pela regularidade das contas com recomendação está em discussão o voto pela regularidade com recomendação está aprovado agradeço processo 35 56 91 15 tratos altos de pressão de contas de contas da universidade do Paraná o Nespa relativa aos exercícios 14 a diretoria de contas estaduais sugeriu a regularidade das contas com recomendação para que seja revista a elaboração da demonstração das variações patrimoniais conforme o manual de contabilidade aplicada ao setor público para evitar que a situação se repita nos próximos exercícios o Ministério Público corroborou o opinativo da unidade técnica e nesse sentido ao voto do relator pela regularidade das contas com recomendação são a idade com recomendação está aprovado processo 35 67 87 15 trata-se também de pressão de contas da Unespa Campos de Apucarana relativas ao exercício 2014 a diretoria de contas estaduais manifestou-se conclusivamente pela regularidade das contas com recomendação o Ministério Público corroborou o opinativo da unidade técnica e nesse sentido também ao voto do relator pela regularidade das contas com recomendação discussão voto regularidade com recomendação aprovado minha pauta está atendida senhor presidente agradeço a vossa excelência passo a palavra ao conselheiro Ivan Scherper Linhares excelentíssimo senhor presidente demais integrantes desse tribunal pleno iniciar a pauta com recurso de revista 3.326 24.15 interposto pelo senhor Cássio Murilo Trovo Hidalgo ex-presidente do consórcio intermunicipal para a conservação da biodiversidade da bacia do rio Chambré de Iporã que se insurge contra o acórdão 118715 da primeira câmara que julgou pela regularidade das contas do exercício 2010 mas impôs multa do artigo 87 inciso 3.0 a e b foram duas multas da nossa lei orgânica em razão do atraso na entrega dos documentos que compõem a parte física da prestação de contas e também o atraso na entrega do sexto bimestre do CIM-AM nas suas razões recursais o gestor aponta os propósitos da existência do consórcio o fato de existir alternância de gestores que não recebem remuneração o fato de que desde o exercício de 2007 havia esse problema e que teria ele buscado a solução e não devendo portanto ser penalizado por essa falta aponta inclusive a possível responsabilidade do contador à época senhor Nelson Oliveira Bellini DCM e Ministério Público são pelo improvimento do recurso esse também é o meu voto senhor presidente senhores conselheiros na verdade aqui é um caso que o atraso é significativo com relação a prestação em meio físico é de quase três anos de atraso nessa prestação ou seja as contas de 2010 foram apresentadas apenas em março de 2014 e com relação às informações no nosso sistema sim atos de pessoal e sim AM o atraso também é significativo elas foram apresentadas em maio de 2011 quando o prazo teria vencido no início de 2000 de maio de 2012 quando o prazo teria vencido no início de 2011 então todas as justificativas que o gestor o recorrente apresenta não mudam essa realidade e eu até verifiquei as prestações anteriores de contas realmente houve sucessivos atrasos nessa nessa prestação de informações das contas em meio físico mas efetivamente foi nesse caso aqui específico foi inclusive aberta uma tomada de contas ordinária para verificação da ausência dessas prestações de contas de modo que efetivamente não há como justificar esse longo atraso na sua prestação com relação a imputação de responsabilidade ao contador a jurisprudência desta corte é praticamente pacífica de que a responsabilidade é sim do ordenador da despesa nesses casos então senhores conselheiros o meu voto acompanhando e ainda um paradigma que ele cita em que não teria sido aplicado a multa é porque se tratou do exercício 2004 quando ainda não era vigente a nossa lei orgânica que passou a prever a multa nesses casos de atraso então o voto acompanhando as manifestações uniformes é pelo não provimento do recurso discussão o voto que conhece mas não dá provimento está aprovado o processo que o conselheiro Fernando me devolveu na data de hoje eu solicito adiamento está adiando e o processo seguinte é uma prestação de contas anual 35335415 da cupel participações S.A. exercício 2014 de responsabilidade o senhor Júlio Jacob Júnior a instrução da DCE e o parecer do Ministério Público são absolutamente uniformes ou seja pela regularidade das contas ressalvando a ofensa ao princípio contábil da entidade e recomendação de que seja revista a correlação de contas da mesma entidade com as contas do plano de contas referencial para estatais é o voto então senhor presidente pela regularidade com ressalva e recomendação está em discussão está aprovado era o que constava da minha pauta eu agradeço agradeço a vossa excelência passa a palavra ao auditor Sérgio Fonseca que passa evidentemente a compor o coro obrigado senhor presidente obrigado a todos senhor presidente eu tenho dois processos na pauta ambos encontram sem vista de forma que não tem processo a relatar na tarde de hoje agradeço a vossa excelência tem a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro que também agora passa a compor o coro obrigado senhor presidente eu tenho apenas um processo em pauta em que suscitarei um incidente de inconstitucionalidade mas eu vou solicitar o adiamento dele é o processo 328-420-2010 está adiado passo a palavra então ao auditor Cláudio Augusto Crenha que evidentemente volta a compor o coro obrigado senhor presidente o processo que eu tenho em pauta está adiado solicito que assim permaneça e caso concedido adiamento não tem processo a relatar está adiado agradeço a vossa excelência não há mais processos a serem relatados na sessão pelo que ela se encerra convocando a próxima para o dia 7 de abril no horário regimental levanta-se a sessão obrigado